Música Alô, tô aqui hoje em LA Eu tô em LA gente Porra, na frente dos caras que eu mais Admiro na música E aliás um cara que é muito amado Por muita gente, aliás ele nem sabe Mas eu tô cheio de áudio aqui pra botar aqui Pra ele escutar, é Então eu queria aqui apresentar pra vocês Meu querido Mug Canásio Pô rapaz, obrigado pelo convite Pô, é honrado de estar aqui, viu Eu fico de longe vendo O teu lance todo Falando, cara, quando é que eu vou no Brasil Pra perturbar o Clemente Olha, eu no Brasil tenho ampuleta Que aqui eu não tenho ampuleta Mas eu queria, antes que eu faça a pergunta que eu sempre faço Que é como que você chegou na música Que tem gente que fica se preparando pra me responder isso Que tem gente que não lembra, né Tipo, o momento exato Mas eu queria que você contasse um pouco aonde a gente tá Pra contextualizar as pessoas Porque essa é uma sala muito importante da música no mundo, né Bom, é o seguinte Esse aqui é um estúdio chamado Isto É Estúdio É o estúdio onde eu passo a maior parte do tempo gravando Quase todas as minhas gravações eu faço aqui Eu sou um cliente do estúdio Não sou sócio, não sou dono, não sou nada Eu só sou um cliente Mas esse estúdio foi construído em 1957 Por um engenheiro também chamado Bill Putman Que era o engenheiro do Frank Sinatra na época E ele, até hoje, as características de acústica do estúdio Embora, como você viu, ele tenha sido todo remodelado recentemente O Felipe Stark fez todos os lounges e as salas de estar, etc Mas eles fizeram O Doug, que é o dono do estúdio Ele fez questão de não deixar ninguém tocar A assinatura sônica das salas, né Então, tipo, o piso é o mesmo de 1957 O verniz que ficou na parede Ele teve que mandar fazer igual Esse tipo de cuidado E esse estúdio aqui Ele é um templo da música contemporânea, né Vários discos, desde Frank Sinatra U2, Michael Jackson, Trini Lopes Enfim, e uma quantidade enorme de scores Star Wars e de todos os filmes Foram feitos aqui dentro desse lugar Eu que viajo muito, o mundo inteiro E aqui em Los Angeles também Com tanto estúdio que tem pra trabalhar Existe, além do aspecto físico Do aspecto técnico de cada estúdio Com a sua disponibilidade de equipamento e tudo mais Mas existe um negócio, rapaz Quando você atravessa a porta do estúdio É a energia favorável, entendeu Eu senti isso quando abriu a porta Você sentiu, não sentiu? Então, isso é inexplicável E outra coisa, pra uns tem e pra outros não Pra mim, eu entro aqui Tudo se transforma num evento especial Sempre, né Eu não me lembro em nenhuma situação E por tantas e inúmeras vezes que estive aqui De encontrar uma resistência de vibe, de onda É sempre agrega Todo mundo entra aqui Todo mundo fica feliz de estar aqui Todo mundo parece que tem um... Parece, não Tem uma influência dos artistas Ficou impregnado O Brian Wilson ama esse lugar O filme foi feito, o Beat Boy Você me contou, eu fiquei emocionado Aquela cena foi gravada aqui mesmo Exato Mas foi gravada aqui a cena E foi gravada o original Quando você viu o Pat Sound O disco foi feito Enfim Cara, isso tem muito valor Pra mim tem muito valor isso, né Do que é o track record Da resistência O que representa o estúdio, né Dentro desse nosso universo Tem quase um dia E as coisas fluem As coisas andam É impressionante, realmente Então eu tenho muito... E sem contar que A gerente do estúdio, a Candice Nós... Eu já conhecia já antes Até mesmo de eu descobrir o estúdio Porque o estúdio teve umas duas fases Que ficou meio esse espaço, né O real estate ficou meio que afastado Funcionou E também tem uma coisa O centro nervoso do estúdio É o gerenciamento, né É a maneira com que você é recebido A maneira que te acomoda Numa última hora Preciso fazer uma coisa Uma voz, vamos... E eles, então A Candice A Candice e o staff todo Aqui do estúdio São espetaculares Eu tô com 48 Você tá com quantos anos agora? 66 Então assim, 18 anos, né Eu me lembro do buraco do Moog O Moog E você sempre foi uma pessoa Mais excêntrica, assim Eu me lembro que o Tom Capone Era assim também Você olhava e falava Passou o Moog Ah, aquele é o Moog Você sempre foi tido como esse cara Que tava fora, né E eu sempre escutava o Moog O Moog, o Moog E pessoas dão só com o Moog Não, cara, isso só com o Moog Como que... Como começa essa história Do Moog na música, cara? Olha A música teve presente Já no meu despertar Assim, na minha casa A música era uma coisa Muito presente Né? Sem querer me estender Mas eu comecei a sentir Já desde pequenininho Comecei a sentir vontade De querer me meter na música Mesmo, assim, um pouco Aí eu montei uma bateria pra mim Mas eu montei uma bateria Com caixa de papelão Tampa de panela Abajur, né E eu ficava acompanhando Porque o meu avô gostava muito de música Nós tínhamos um excelente sistema de som Na minha casa Até que meu pai trouxe pra mim de presente Um rádio transistor E eu descobri um cara chamado Big Boy Big Boy Aqui fala Big Boy E a mundial é show musical A M860 E aí eu fiquei fascinado Com a fluência musical do cara Com as coisas que ele apresentava Coisas que eu pelo menos Eu pelo menos nunca tinha escutado E comecei a me impressionar muito com aquilo Quase que imediatamente Após ter sido em 69 Por aí Quase que imediatamente após Um amigo meu chegou e falou assim Cara, você tem que escutar esse disco aqui Aí ele me trouxe Primeiro disco do Ed Zeppelin E eu ouvi Quando eu ouvi eu falei Já sei o que eu quero fazer na minha vida Não sei como Você lembra da sensação de estar escutando? Lembro, lembro, lembro Como se fosse ontem Eu acho que eu fui Abarroado Por um movimento assim Que falou É isso que você vai fazer Aí Partir mais sério Pra querer criar uma banda Que eu consegui formar Tocando bateria Tocando bateria Só que a minha banda era muito ruim Aonde você morava nessa época? Eu morava em Copacabana Na Vila Atlântica Com Santa Clara E em Vila Isabel As duas coisas Minha avó materna Era de Vila Isabel E eu atribuo A minha veia musical De Vila Isabel Mais atleta Que a Copacabana Porque a Copacabana Era onda da Bossa Nova Era uma coisa um pouco mais light Pra mim, pelo menos Na minha percepção Vila Isabel não Era onde Tinha os encontros Tinha os bailes Tinha os clubes Era muito mais fluente A coisa da música A música que eu digo Amadora Quando eu montei a banda Também muito rapidamente Eu descobri Que não ia durar muito Que era ruim Você sacou que a banda Não era boa Isso Eu tinha esse senso Esse meu senso Já tava ferido Quem eram os membros Dessa banda Ninguém seguiu na música Não acaso até Mas eu digo Ninguém Ninguém que esteja na roda ainda Eu acho que Esse Essa catástrofe musical Afetou a todos Não foi sobre Não foi bilégio mesmo Todos nós chegamos A conclusão De que não era A história Mas aí eu falei Bom, eu tenho que sobreviver Como é que eu vou fazer Aí eu fui ser Discotecário Que é uma coisa Que antecede o DJ O discotecário Era aquele cara Que trabalhava Num 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 antro Né E que você selecionava As músicas Para as pessoas dançarem Né Não tinha Uma 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 linha musical Prevista como Hoje por dia É EDM House Isso exigia Você escutava as músicas E falava Essa música é boa Eu vou tocar Depois dessa aqui Eu vou tocar essa Depois daqui Eu vou tocar essa E você tinha que fazer isso De forma de que A tua plateia Né Que eram As pessoas que estavam Frequentando o lugar Se dançassem Se dançassem Curtissem a noite E consequencialmente Consumissem Bebessem Aumentava a conta E você O patrão ficava feliz O patrão ficava feliz Agora Eu também tive a sorte Porque naquela época Eram dois tocadistas Com uma chave Né Você ficava perto Assim Virava-se Mais ou menos Como era baterista Tinha ritmo Então eu conseguia Fazer com que as coisas Tivessem uma fluência Rítmica Não tinha um mixer ainda Para Não, não, não Você trocava Era na chave Até que um amigo meu Chamado Ali Resbraga Fundou a Tônus E ele inventou O primeiro mixer Da história Foi feita no Brasil Por esse cara E aí Com um mixer Na verdade O mixer Que eu estou me referindo Eram dois botões Esse e esse Mais nada Não tinha pré-escuta Nem nada Veio mais tarde nascer E aí eu comecei Com conseguir Superpor canções Comprepor músicas E fazer com que A experiência De quem estava dançando Fosse única Porque ele jamais Escutaria aquela música Daquela forma Em outro lugar Porque era uma coisa Que não se fazia Em lugar nenhum Bom Daí nasceu A minha vontade De querer Meter a pata Mesmo Bom Agora Já que eu posso Misturar E como é que fica Se eu Botar mais um elemento Se eu botar mais um instrumento Se eu botar mais uma coisa Ou tirar mais uma coisa Foi da onde nasceu A minha vontade De querer realmente Me dedicar Mexer na música Mexer na música E aí como que você Buscou essa informação Porque nessa época Não tinha nenhuma escola No Brasil Sobre áudio Nada Até hoje não tem aliás Tem na verdade Acho que tem um outro curso Sim Mas o que a gente faz Tem 98% de intuição E 2% de conhecimento Existem engenheiros Produtores extraordinários Que nunca na vida Frequentaram um curso Nem nada E existem outros Que passaram a vida inteira Fazendo curso Você vai escutar Manda que faz Presta Os dois lados Os dois lados existem Muito Latentes Mas aí Pesquisando Eu descobri que aqui Los Angeles era o lugar Era o centro Era o epicentro Da formação de música Embora já tivesse acontecido A revolução inglesa E os Beatles E tudo mais Mas o engraçado É que eu não sentia Nenhuma afinidade Sobre esse ponto de vista Técnico Como fã Se você tem que falar Né Mas Se o ponto de vista técnico Eu via Los Angeles Como centro Aí me mudei pra cá Não, e é bom Pera aí, rapidinho É bom lembrar Que não existia Google Não é tipo Dar um Google Não, não, não Como que você foi Encontrar essas informações Revistas especializadas Revista especializada Capa de disco E você começa a procurar Ler crédito Ver capa de disco Começa a ver Los Angeles Capital Records United Records Você começa a ver Califórnia Los Angeles Salsalito Também, né Tá presente E muito crédito Você vai dizer Opa, peraí Quase todos os disco Que eu gosto Estão vindo desse Desse canto do mundo Aqui Aqui deve ter Alguma coisa Que vá me despertar Mais atenção, né Aí eu mudei pra cá E como que foi O planejamento Pra isso? Eu, minha mulher e meu filho Vambora Caramba Meu filho Mas você já tava trabalhando Em estúdio no Brasil Ou não? Não, não Eu trabalhava assim Fazia um gig no estúdio Quatro canais Que tinha Mas nada que tivesse Substância técnica Pra que me satisfazesse Pelo menos Eu sabia que eu tinha Muito mais Pra aprender Como ainda tem até hoje Mas eu digo Eu falei Onde é que é a fonte? Qual é o bebedouro? Eu quero entender Eu quero estar perto Quero estar dentro Dos grandes estúdios Quero estar perto Dos grandes produtores Quero estar perto Dos grandes engenheiros Pra poder assimilar Porque A musicalidade Nasce com você Eu acho que Eu sou Acredito nessa premissa Eu acho que você Nasce com a música Dentro de você E também Acho o seguinte Você não escolhe a música A música te escolhe É um privilégio Eu acho que aí Quando você vê A música te escolhe Você tá dentro dela Agora Se você não tiver As referências certas Se você não tiver Os bons microfones Se você não tiver Os bons preampos Os bons profissionais Pra admirar E pra ver Os bons monitores Você fica sempre Com uma referência Comprometida Porque você não consegue Né? Eu tive o privilégio De ser amigo Do Bruce Houdin Do Al Schmitt Como sou do Masenburg Do Alan Seid E você sentar Do lado No Bruce Houdin E E ver o cara Trabalhar Caramba Isso vale Só de olhar Só de perceber O que tá acontecendo ali Você vê A postura A filosofia O jeito E Por um acaso O Bruce Que Obviamente Considerado Os maiores Ingros do mundo Da história E eu concordo Com isso Mas O que me chamou A atenção O Bruce Não foi o thriller Que é onde ele De uma certa forma Entrou pro estrelato O que chamou A atenção É que na época Que eu era discotecário A boate Que eu trabalhava Que era no Clube dos Manibais No Rio Que vocês conhecem Claro E que eu fiz parte Da montagem Do som Da boate toda Eles queriam fazer Um som especial Eu percebi Que tinha um ou outro disco Que eu colocava Que soava muito melhor Fazia o meu equipamento De som Soar muito melhor Aí eu fui pesquisar Só que pesquisar Você acabou de falar Não tinha Google Tinha que ser Ou a capa do disco Eu olhei a capa Não era a capa do disco Porque era um 45 Puts Não tinha tudo ali Não tinha nada Não tinha informação nenhuma 45 trazia Por um acaso O nome do autor E do arranjador Acho que nem produtor Trazia o nome Aí eu mandei uma carta Pra Brunswick Records Em Nova York Escuta aqui Tô tocando esse disco aqui E o som dele É muito melhor Do que os outros Tem uma explicação? Essa carta Deve ter demorado Um mês pra chegar E mais um outro mês Pra voltar Quando voltou Os caras falaram Ah, tem sim Quem fez esse disco O nosso engenheiro Chamado Bruce Winning Só que isso foi em 1972 E aí você ficou Com aquele cara na cabeça Aí eu fiquei com o nome dele Na cabeça Eu comecei a prestar atenção E aí comecei a seguir Bruce Winning morava Já tinha acabado De mudar pra Los Angeles Seguir A trajetória, né? Só pras pessoas entenderem Que não tinha Instagram Não tinha Facebook Não, não, não Porque essas coisas É bom a gente falar Como hoje é simples A gente seguir uma pessoa Que você admira, né? Muito simples Nessa época era quase que Como que eu acho Essa pessoa no mundo, né? Exato E você vê que curioso Também, né? Que como Uma frase que eu uso muito A tecnologia Tem uma Propensão A intoxicar também Às vezes, né? Exatamente falando Nesse assunto de crédito De buscar Agora, recentemente Fazendo um projeto Do Greg Fili Gaines Eu queria um certo Guitarrista Que eu escutei num disco E não consegui descobrir Quem era O Spotify não tem nada, né? Não, nem Nenhuma delas Não consegui descobrir Não consegui descobrir Quem era o cara E eu fiquei pensando E eu que sou envolvido Com o Grammy No momento eu sou Advisor do board Do Grammy americano, né? E uma das coisas Que nós estamos tentando É criar um mecanismo Qualquer Para que os créditos Voltem a ser presentes Para tudo A culpa é de quem Nessa operação? Porque Talvez o ideal Era As DSPs Teriam uma espécie De um open source Ali como se fosse A Wikipedia Onde naturalmente As pessoas fossem preenchendo E aquilo Porque a Wikipedia Funciona muito bem, né? É, eu acho Que é uma soma de fatos Viu, Clemente? Porque Eu já Também Cansei de mandar Eu sou muito chato Com coisas de crédito Quando acabo o disco Eu mando crédito De cada assistente Que participou Cada músico De cordas 50 músicos Cada nome Nomes difíceis de escrever Eu sou muito cuidadoso E às vezes vejo E quando chega o disco Para mim Uma boa parte Das informações Que eu mandei Não foram Colocadas Talvez no ISRC Não foi colocado Ou seja O que acontece É que O que eu acho É que Nós estamos tendo Uma quantidade Muito maior De produtos De músicas Sendo input Colocado Dentro do mundo E não está Comportando Não está Nenhum tempo Para se fazer Como se fazia Antigamente Que vinha O regimentador Ficava no estúdio Você ia fazer Uma gravação Tinha um regimentador Que tinha lista De todo mundo Telefone Ligava Fazia Organizava Vinha Pegava nome Horário Tudo Enfim Hoje não daria mais Porque é tanta produção Acontecendo Tão dispersa Em todos os cantos Que esse cuidado Da entrelinha Do processo Meio que foi Abandonado É Eu estava ouvindo Ontem um disco Aí eu fui olhar Ficha técnica A Billy Joe Fui olhar Quem Porque tinha uma gaita Numa música que eu amo E eu fiquei Quem gravou essa gaita Será que foi Bob Dylan Pensei eu Deixa eu olhar Não tem lá Quem gravou a gaita Não dá pra saber Agora vem cá Chegou nos Estados Unidos Como que foi Porque foi arriscado Muito Mas Como que foi Você saiu do Brasil Chegou em LA Que é um lugar assustador Até hoje Eu acho Você chega e olha Aqui em Nova York Também você fala Caramba Como começou essa história Eu cheguei aqui Dia 17 de agosto 1979 No dia de No aniversário De dois anos Do meu filho Veio eu Minha mulher E meu filho E ela foi sua parceira Você chegou pra ela Falou amor Ali a gente vai E ela falou Vambora 100% Foi e ainda Segue sendo Me aturar O tempo que me aturou Até agora Nossas agendas Além de tudo Não discutindo a personalidade Mas as agendas Que são loucas Eu costumo dizer Eu tive o privilégio De ser premiado Algumas vezes E sempre que vou Receber o prêmio Eu faço questão De agradecer a ela Porque ela é Parte fundamental Da história toda Pra mim Sem sombra de dúvida E eu costumo dizer Eu queria aproveitar Pra pedir perdão A minha mulher Porque eu venho mentindo Pra ela há 25 anos Dizendo que vou chegar em casa Daqui a 20 minutos Nunca acontece Não acontece Não acontece Existe um elemento De tempo Completamente distinto Quando você tá aqui E quando a gente fecha as portas Isso não acabou Tudo não acabou Não é mais É o que você acha Você olha Pisca Passaram 5 horas Enfim Mas Foi pra cá E eu falei Ok Vamos correr atrás Cheguei em Los Angeles Entramos no hotel Atravessei a rua Comprei Coca-Cola Um bolinho Celebramos o aniversário De dois anos Do meu filho Aí gastei a manga E falei Vamos embora E aí comecei De cara O meu timing Foi complicado Porque eu cheguei aqui Como a gente disse Em agosto de 79 Que foi exatamente Bem possivelmente A primeira crise musical Que o mundo teve Porque a disco music Acabou Putz Essa história é maravilhosa Que aquele cara No estádio lá Esqueci qual o nome dele Mas essa história É maluca É maluca pra caramba Porque aquele DJ Ele foi fazer Uma preliminar De uma final De um jogo E falou pras pessoas Levarem os seus discos Você sabe dessa história E aí todo mundo Quebrando o disco No dia seguinte Parece que começou A não tocar mais disco A Casa Blanca Quebra Não é isso? Exatamente E aí Um atrás do outro Ou seja Só que em Los Angeles Eu acho que foram Coisas de 2 mil estúdios Que fecharam Que fecharam Quem estava trabalhando No estúdio Começou a virar Como é que fala? Começou a virar Aquelas pessoas Que você contrata Como Pra ficar trabalhando De graça no estúdio Quanto é o nome em português? De estagiário 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 Viraram estagiários Porque imaginavam Que quando a indústria Recuperasse Eles poderiam recuperar O seu emprego O que aconteceu E aí Apreviando um pouco A história Chegou uma hora Que eu falei Olha Eu vou ter que arrumar Um outro emprego Porque aí junto com isso Eu ainda tive O problema De uma dessas O Brasil tinha Tinha a mania De indexar tudo Congela tudo BTN Não me lembro muito bem Mas eu só sei A renda que a gente tinha Da noite pro dia Caiu pela metade Por conta Das indexações econômicas Que estavam rolando Na época E aí eu tive Que falei Bom, vou ter que trabalhar Aqui agora Pra conseguir Cobrir A nossa despesa E o meu primeiro emprego Foi como entregador De sanduíche De uma empresa De comida macrobiótica Você começou A trabalhar de entregador E mandando currículo? É E correndo Atrás De porta em porta Batendo Tentando Nos estúdios todos E as portas ainda fechadas Você tinha algum Olhava algum jornal Alguma coisa Que tinha esses endereços? Não Tinha sim Uma outra publicação Mas não era nada específico Você tinha que Enfim Comparada a facilidade Que é hoje em dia Era quase que você Quebrar uma pedreira No dente Não era uma coisa Porque você tinha que E você batia E você perguntava Não tinha e-mail Não tinha nada E é tua história Eu também Sou um cara falante Para caramba Pergunto Procuro ser agradável Porque gosto Que me tratem bem Também Aí conversava Na hora de ir embora Chegava e disse Escuta aqui Mais um outro estúdio Ah não Tem o Wallenheider E o inglês Já era incrível Não Não era incrível Mas eu já comecei A estudar inglês Porque eu tinha 6 anos De idade E outra coisa Eu lia muito o inglês O que me ajudou muito E quando chegou aqui Eu falei Eu vou Televisão Televisão É o maior professor Que tem E tinha um programa De televisão Que tinha um apresentador Que falava muito rápido O inglês Muito rápido Eu falei Cara Eu tenho que entender Esse cara um dia Porque aí A hora que eu Entender esse maluco Foi E aí E realmente Assim O tempo O tempo era O tempo era pra estudar Ou estudar O meu ofício Ou E quando liberava Um pouquinho do ofício Inglês E entender E batalhar De abrir portas E a dinâmica Dessa cidade Mas eu como sou poliano E vejo sempre O copo meio cheio Pra mim Foi maravilhoso Ter trabalhado Nesse lugar Como entregador Porque eu conheci A cidade de Los Angeles Inteira dirigindo Na época Porque eu não tinha Waze Não Você tinha um mapa Você tinha que parar Olhar o mapa Calcular Ok Enfim Foi muito bom Porque eu muito cedo Perdi o medo Da cidade Você chegou a entregar Sanduíche Em alguma casa Que poderia ser Uma oportunidade De trabalho Ou não? Não Não Mas Ou algo curioso Não Eu entregava sanduíche Normalmente Em mercados De comida natural Menorezinho Ah Não era na casa Das pessoas Mas Tinha um lugar Que eu entregava Que a gente Só podia entregar De duas Às três Na manhã Então Era em Gardina Sem dirigir É longe Uma hora e meia Daqui Sem dirigir E aí O que acontece É o seguinte Ficava na porta Do frigorífico Esperando abrir E aí Você conversa Com um Conversa com o outro Aí de repente O cara fala assim Não Pô tem um primo meu Que trabalha Num estúdio E eles estão querendo Estão precisando De gente lá Você não quer ir lá ver? Eu falei Lógico que eu quero ir ver E aí Fui bater Na porta De um chute Chamado AT&T Que é o nome Da companhia de telefone Mas não era AT&T de telefone Era Able Entertainment A companhia Aqui na Highland Com o Melrose E eles realmente Precisavam Mas precisavam De motorista Para entregar a vida Aí eu falei Peraí Pelo menos Eu estou mais próximo Agora Sim Sim Eu sou um privilegiado Nesse sentido Porque meu avô Que era um homem Um cientista Brilhante Um cara que trouxe Um bem enorme Para todos Porque ele Desenvolveu um sistema De isolamento Térmico e acústico Das linhas de óleo Das refinarias Todas Era um cientista Aplaudido Por todo mundo Você cruzava Com ele na rua E você quase Que tirava do bolso Para dar Ele era um cara Simples Roupa simples Relax Juntava jornal Para estar com os amigos Era um cara Ou seja Esse preconceito Nunca existiu Perto de mim Não importa quem fosse Você esticava a mão Para complementar Graças a Deus Nunca Nunca Essa barreira Nunca Nunca existiu Eu tive um exemplo Disso muito cedo Quando eu mudei Para cá Na semana seguinte Eu fui abrir uma conta Num banco em Beverly Hills Por conta de uma pessoa Que era amiga De uma outra pessoa Minha no Brasil Que falou Não Eu te levo lá E ele trabalhava Como mecânico Da Mercedes-Benz Em Beverly Hills Aí ele chegou E falou assim Olha só Como é que o gerente Vai receber E ele entrou Ele saiu Ele estava todo Macacão Cheio de mãos Suzes e graças Entrou no California Versace Bank Era um banco Famosíssimo Na Wilson Quando a gente chegou Foi falar Com o cara O gerente Levantou Já esticou a mão Cheio de óleo O cara nem olhou Não piscou Do lado Eu falei Sabe É outra história Outra história Já vi que o negócio Aqui é outra história O que vale É o que você é Não sei o que vale O que você faz Não interessa Então isso Te marcou muito Te marcou muito E me estimulou muito Então eu nunca Tive a preocupação De me apresentar Na condição Em que estava Na época O que você é No momento Eu sou motorista De entrega Dente O cara é legal Nunca existiu Preconceito E como que Você arrumou A chance De entrar Arrumei a chance Porque chegou Uma hora Em que Eu tive quase Que tomado a decisão De falar pra minha mulher E meu filho Voltarem pro Brasil E eu ficar sozinho Aqui Porque eu queria Procurar E eu não estava Conseguindo Entrar em lugar nenhum E ser remunerado E é o que acontece Até hoje Às vezes você vai falar Aqui tem Mas você vai ficar Doze horas Trabalhando sem ganhar nada E naquele instante Era o importante Pra você Era estar sem ganhar nada Doze horas Num lugar importante Mas eu tinha Outra equação Pra solucionar Como é que Resolvi Filho de dois anos Até que Por intermédio Do Sérgio Mendes Ele Eu fui falar Com Eu tive O que era considerado Um dos maiores Estúdios do mundo Aqui Chamava-se Candle Recorders Em Glendale Aí eu fui lá Com a expectativa De ser Estagiário mesmo Trabalhar Eu acho Eu acho que O dono Ficou Envergonhado Porque Eu vim Recomendado Pelo Sérgio Que era um grande Cliente dele Tinha feito Inúmeros discos Lá E aí Ele falou Não, tudo bem Eu vou te pagar Pra ficar aqui Eu falei Maravilha Porém Eles lá dentro Do estúdio Combinaram Vamos fazer tudo Pro Mug Pedir pra sair Porque A gente não precisa Dele Você tem certeza Ou você Supõe Tenho certeza Tenho certeza Só Só que Não me falaram Mas Meus sensores Estão ligados Aí tipo assim Primeiro dia O Mug É o seguinte Olha Tem ali Umas caixas De fone Você por favor Pode Consertar os fones Separar Eu falei Ok também Tinha uns 60 Fones de ouvido Aí eu Aí eu acho Que veio o instinto Nosso De De Sobrevivência Eu descobri Que a maior parte Era iguais Então se tinha Esse ruim Com o lado direito Ruim E a seguida Do lado esquerdo Ruim Eu pegava Desmontava um Fazia um bom E mandei E quando o cara Chegou Norman Douglas Que era o chefe Da manutenção Chegou no dia seguinte E perguntou Escuta aí Quando é que você Vai terminar Eu falei Não já tá terminado Já tá tudo feito Aquilo ali Tá tudo consertado Isso aqui Tá na caixa Já pra ir Aí ele olhou No outro dia Ele falou Ó Tem que ir lá No mezanino Que tem que trocar A lâmpada Porque a minha função Era golfer O que que é golfer? Golfer Significa Go for Qualquer coisa Que tiver que fazer É você que vai fazer Isso é a primeira definição A definição Politicamente correta Golfer Mas na verdade Golfer é topeira Golfer Topeira Esse é o nome Então você O golfer É o pior emprego Que você pode ter Dentro do estúdio E foi aonde eu entrei Mas eu tava decidido Você queria muito Não Eu queria muito Tanto é Que Mas eles mandaram Várias tarefas Assim Não Tarefa tipo assim Tem que trocar a lâmpada Lá do mezanino Aí o A é Mezanino Oito metros de altura Legal E Mas como Não sei Tem que trocar Só que eu Com jeito brasileiro Lembra Descobri que tinham Três escadas no lugar Eu desmontei as três escadas Amarrei Fiz uma escada De oito metros Troquei As lâmpadas Desmontei as escadas Coloquei no canto De novo Aí no dia seguinte de manhã O cara Pensei Escuta aqui Quando é que você vai trocar as lâmpadas Eu falei Não Já troquei Ele Não acreditou Porque não tinha como trocar Devia estar sem luz Ali há um tempão É Aí ele foi lá Ligou e falou Ué Mas como é que você conseguiu fazer isso Aí eu falei Aí não te interessa Isso não te interessa Como eu fiz Não te interessa Você queria que eu fizesse Tá feliz não Bom Aí o dono do estúdio Ken Duncan Me chamou E falou Ó Tamo com um problema Eu falei Qual o problema Tá todo mundo nervoso Com você aqui Eu falei Por quê Porque tudo que a gente pede pra você Você faz bem rápido É Eu não vou desistir Já falei pra ele Olhei nos olhos dele E falei Olha Pode vir Por quê Mas vem pesado Porque eu desisti Eu não vou Ele falou Não, não, não A partir de hoje Você Second assistant no estúdio Aí me promoveu A segunda assistente Depois de um mês Trabalhando num projeto Do BR Maguire O engenheiro Falava muito palavrão E o projeto Era um projeto cristão Aí no terceiro dia O produtor Vim e falou Olha Lela mão Toda vez que você fala Um palavrão A gente tem que parar Pra rezar Então Segura Segura Porque nós estamos atrasados Está atrasando a gravação Porque a gente para Tem que fazer É o nosso formato É assim que a gente trabalha É assim A gente tem que purificar Então eu vou te pedir Aí ok Tudo bem Mas o Rafa Não conseguiu Se conter E ele volta e meia Soltava uma palavra Até que o produtor Falou assim Olha Não dá mais Olha É Então é o seguinte Quem é o engenheiro Que você recomenda Pra seguir no projeto Ele falou O Bug Além de ser um bom engenheiro Ele conhece o projeto E segue Pô o cara foi legal Foi legal Te deu a chance E ele também foi recomendado Pelo Bruce Willian Pra pegar o gig Ou seja Isso é uma outra coisa Muito bacana Que tem aqui Que quando você Agora mesmo Ontem Ontem eu fiz uma gravação Aqui nesse estúdio Pra Netflix E quem me ligou Foi a Alan Myerson Porque ele está em Londres Fazendo os cores do filme Ô Mogi Será que eu vou te recomendar Você pode fazer Existe essa troca aqui Entendeu Nós nos respeitamos Né gente E quando você gosta Você abre a porta Pra outro também Eu cansei de fazer isso Com inúmeros E não só Pra engenheiros Mas músicos Até produtores Gente Que eu acho Que pode produzir Fazer melhor do que eu Não E tem uma coisa Que eu acho Do brasileiro A gente Tem um atraso Existe um gap Etc Mas quando o brasileiro Ele é bom E ele quer muito Ninguém segura Não tem Não tem Porque Inclusive É da nossa natureza Tentar resolver o problema Tipo a escada Que não tinha Você olhou e falou Vou pegar três Fazer uma É lógico O jogo de cintura Bota um japonês Ele olha e não tem a escada Ele para ali Para Porque é da cultura Não é A capacidade de improvisar É limitadíssima Eu acho que o Brasil Tem abençoado Nesse aspecto Em todos os sentidos Saber na própria música Em tudo mais Em artes Em tudo A habilidade de improvisar É abundante Em todas as áreas E quando a gente consegue Unir essa capacidade De improviso Com foco E profissionalismo Aí a gente fica imbatível É E eu acho que também Isso tem muito a ver Com o exemplo Com que você foi Provocado No teu crescimento E tudo mais Eu tive a sorte De ter Uma referência extraordinária Do teu avô Do meu avô Espetacular Então Eu fiquei isso E também E logo depois Do meu avô Porque meu avô Faleceu Eu tinha 16 anos de idade Mas depois do meu avô O meu padrasto Que também era um homem Super rico Rígido 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 Extremamente rígido Mas Ele Na época Eu não podia Não suportava ele Mas Depois de um certo tempo E sobretudo Quando eu virei pai Eu comecei a ver A importância que ele teve A importância que ele teve Na minha formação De 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 ser rígido E ter regras Intransponíveis E Quando você As transpunha Você tinha uma consequência Imediata Disso Eu acho que isso É muito Porque é igual Se Teu filho agora Teu filho vai botar o dedo Na parede Se você não repreender De forma enérgica Botar o dedo Na tomada A hora que você descosta Ele vai lá de novo Você tem que fazer De forma enérgica Que é pra que ele saiba O senhor Aqui ó Isso aqui Não, não, não Não pode Ponto final E além de você fazer isso Você tem que tomar as providências Porque se por um acaso Ele sucumbir ao teu pedido Que ele não morra Que ele não morra Porque a responsabilidade é tua Não é dele Ele tá fazendo o papel dele Você que tem que estar ligado Ele é criança curiosa Ele vai querer botar o dedo Ele vai buscar Então eu acho Que seu padrasto foi fundamental Fundamental Pra que você chegasse aqui Em Los Angeles Não, eu acho que ele é fundamental Pra Estabelecer A minha formação, né Pra que eu tivesse Porque quando eu saí do Brasil Pra vir pra cá Eu tinha uma vida ótima Eu tinha uma companhia Super bem Eu montava sala de mídia Pra todo mundo Lily Bett Montando de Carvalho Braga Antônio Carlos Almeida Braga Meu amigo Querido do coração Ah, você pulou essa fase Ah Você tava DJ Discotecando Foi pra ele Então nesse tempo Aí você Pulei Ah, em algum ponto Você tava consolidado No Brasil Completamente Mas não exatamente Fazendo o que você queria fazer Que é uma coisa Que é a minha paixão Eu fazia o que eu queria fazer E eu sabia que fazia muito bem feito Porque eu já gostava de som Já gostava de De instalar De montar equipamentos E fazer tudo isso Mas não era onde meu coração tava Meu coração tava nessa parada Era nisso que eu queria Tá me mexendo E aí foi por isso que você veio pra cá É fazer o que a gente ama Aquela frase super verdadeira Quando você ama Você trabalha Você não trabalha em um dia da vida Aliás, você falou sobre Eu acho que você foi muito corajoso Em estar vindo pra cá Tão jovem E aí eu vou ter o primeiro áudio Aqui Opa Ai meu Deus Clemente, parabéns Por entrevistar Um dos mais brilhantes Produtores musicais E o maior engenheiro de áudio Do mundo É mesmo Profissional Competente Faz sucesso No mercado mais competitivo De todos Que é o mercado americano E é sucesso também No Brasil Eu sou um admirador Do trabalho dele E muitas vezes Trabalhamos juntos Ele podia Dizer pra você Quais artistas Que mais satisfação Deram a ele Na realização De seus trabalhos De sucesso De seus grandes kits Um abraço a você Um abraço ao Mugganaz Mr. Poladian Ah, rapaz Isso acaba comigo Meu novo amigo querido Que espetáculo Acaba comigo Tem que esperar agora Dois minutinhos Eu falo que São meus heróis Da ficha técnica Vocês todos São meus heróis Da ficha técnica Poladian É outro Que todo show Que eu ia adolescente Tinha aqueles anjinhos Você já sabia Que o som era bom Era uma coisa impressionante Era uma sanatura Vem cá Pra gente meio que Mixar um pouco Essa história Que você tá contando Essa linha de tempo Com que o Poladian fala Qual foi assim O pulo do gato seu Aqui em LA Como engenheiro de som Porque você teve Esse cara muito generoso Que te botou ali Pra trabalhar no lugar dele E nesse momento Que você tava Nesse início de trajetória Quais situações Que te marcaram muito De assistir alguém trabalhando Ou um produtor Ou um artista Ou com quem você trabalhou Me conta um pouco Olha Tem várias Eu já vou Antes de Antes de falar Qualquer coisa Eu já vou Aproveitar Pra me desculpar Aqueles que eu não fui Incluir nessa observação Porque são muitos Não daria tempo Né Então bem possivelmente Eu vou Eu vou falar À medida que eles vão Cronologicamente Chegando da minha cabeça Mas não significa Que a importância É diferente Entre um e outro Né Mas Sem sombra de dúvida Na América O meu O disco Que fez com que Eu tivesse a oportunidade De mostrar O que eu poderia fazer E ao mesmo tempo É Acumular um reconhecimento Grande Foi o disco Sérgio Mendes Brasileiro Né Que nós passamos Um bom tempo fazendo Começamos a fazer aqui Fomos pro Brasil Gravamos na Bahia Gravamos no Rio No estúdio No ex Estúdio da Poligrã Dicas e passagens Um dos melhores Estúdios que eu gravei Na minha vida Eu sou bom de vista De estúdio Sonicamente falando Equivalente a esse aqui Que a gente está Uma pena Uma perda Incomesurável De se transformar A gente ter perdido Aquele espaço Mas foi o disco Que Aqui em Luzã A gente fala assim Quem é Quem é O maluco Que fez De onde Foi assim Eu chegar em estúdios E está todo mundo Tocando o disco Como referência Como até hoje Você vai no Bernie Grunner Que é um dos maiores Engenhos de masterização Do mundo Que foi quem Masterizou o disco Ele quando faz Qualquer troca De equipamento É coisa Ele tem um master De meia polegada Que ele pediu Para a gravadora Electra CD para ele Que ele usa Como referência Para conferir Os equipamentos Novos Então você imagina O meu orgulho Quando eu vou Num dia No Bernie Grunner Fazer alguma coisa E que eu entro Que eu vou lá visitar Abro a porta Escuto o disco Brasileiro Que eu fiz Porque ele está Testando equipamento Novo E ele usa A minha mix Para testar Nossa senhora Isso para mim Isso Não tem Agora É o teu negócio Isso tem muito Para mim Tem muito mais sucesso Que vender 50 milhões De cópia o disco Para mim Para o meu coraçãozinho Porque Eu sei O meu cuidado E a minha dedicação E junto com isso Também vem Meio que respondendo Uma segunda parte Da tua pergunta As pessoas Com quem eu estive Por perto Em que eu vi trabalhar O Sérgio Por exemplo É um dos produtores Mais brilhantes Que eu já vi Na minha vida Trabalhando dentro E tantos outros Que eu já vi Mas o Sérgio Tem não só A habilidade do músico A capacidade musical Como O O Ouvido Para a canção Para a melodia Para a ideia Sem contar a história O Sérgio andava de braço de dado Contou o Jobim E acabou Não precisamos falar mais nada Pronto E Algumas Pequenas coisas Que as vezes Ficam Oclusas Dentro de um processo Do disco Mas que tem uma importância Indiscutível Que por exemplo É o casting Porque Tanto músico maravilhoso Que você conhece Mas se você não chamar O músico certo Para a função certa Na tua canção Você errou tudo Errou tudo É igual um filme Igual uma peça de teatro Uma novela Seriado Então casting É fundamental E outra coisa E tem mais uma coisa Em Mug Desculpa te interromper Essas pessoas Tem que funcionar juntas Lógico Eu acho que é a coisa Mais complexa De montar esse casting Muitas Moving parts Como a gente fala aqui Para se encaixarem E para funcionar E outra coisa Também Por exemplo Entre todos esses predicados Que eu falei para você A coisa de Você concluir Muito rapidamente Quando não está dando certo Puxa o plug Você aprendeu isso com o Sérgio Aprendi com ele Muito rápido Sem pena Sabe aquela coisa Ah não É porque eu estou Não te interessa Não funcionou meu irmão De cara o seguinte Se não funcionou A culpa é tua Não é do outro Porque você Que não soube eleger A sequência de fatos Adequadamente Para fazer aquilo ali Funcionar Porque quando você chama Vou pegar o nome só Porque veio na minha cabeça Agora Porque eu estava pensando Nele escondendo Quando você chama O Vini com o Laiuta Para tocar numa música Que você está produzindo Você tem que ter certeza Bom no caso do Vini O Vini toca tudo Mas é assinatura É baião Mas eu digo Você tem que ter certeza Que você está chamando A pessoa certa Para a função certa Sim Perfeito É tal história Você quebrou o pé Não vai no cardiologista Vai no ortopedista Se você for no cardiologista Ele pode ser até o amigo E falar Ah legal Tudo bem Mas se você quiser Tratar o problema certo Vai no especialista Então eu acho isso Então o Sérgio Sem sombra de dúvida Foi um deles Mas Cara Você sentar Passar cinco horas Do lado do David Foster No estúdio É indiscutível Não tem Você sentar Do lado do Quincy E ver Como é que Como é que a cabeça dele Musicalmente funciona Como é que a sequência Da onde que vem a informação Da onde que vem a inspiração Como é que ele soluciona Um Quincy Você olhou O que você sacou de cara De cara O seguinte Habilidade Primeiro Um 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 músico E um arranjador Extraordinário Mas que faz questão De dar espaço Para você fazer A tua versão Daquilo que ele gostaria De ouvir Sem sofejar Para você Ganar no ar Então o Quincy Tem Essa habilidade De te dar espaço Para você fazer Aquilo que você É o melhor Em vez de Como você Em vez de Engessar Olha Isso aqui Aqui é a partitura Ele faz isso também Ele sabe escrever Escreve Uma orquestra Em dois minutos Antes de entrar no estúdio Como ele grava Fez o Wism Uma hora Antes Escreveu Todos os cordas Sem piano Sem nada Mas ele quando chega Na frente de um talento Ele quer o talento Ele quer ele O talento dele Ele já exerceu O que era de escolher E aí ele fala assim Chuta em gol Vai Faz o que se é o bom Ele vai dar Um pouco A direção O que ele está esperando Ele Não O que acontece É o seguinte Estamos falando De um calibre Né Que você não precisa Explicar muito Né Não precisa Explicar muito O cara Toca aí Quem já sabe O que vai fazer Como eu Quer dizer Como eu Eu não estou me comparando Com isso não Pelo amor de Deus Eu estou falando O que eu aprendi Vendo ele Aprendi dele 100% dele Você Chama o cara Para brilhar Chama e faz Mostra o que você é bom Se você não gostar Ou se você quiser mudar Bom O Jay O Jay Ou melhor Nunca me esqueça Que nessa sala Fazendo Ana Vitória Com o Tiago York Aí ele Escutamos as músicas Ele foi lá pra casa Trabalhamos na pré-produção Discutimos o que tinha que fazer E o Tiago Não conheci ninguém aqui Eu falei Fica tranquilo Eu já sei o que fazer Aí trouxe As minhas músicas Passei Falei Vambora Tal música Tocamos Quando acabou de tocar O Tiago Falei assim O que é isso É isso mesmo Já está pronto assim Não Falei como assim Nunca vi isso Está pronto Isso Ana Vitória Ana Vitória Quem era o time Que você montou ali O Tim Pierce Guitarra Sean Hurley De baixo Que é o baixista Do John Mayer O Jamie Wallen De bateria Que é o batera Do Tia Sofias E que ficamos muito amigos E foi a segunda vez Que eu chamei esse cara Foi engraçado E O Roberto Que era o tecladista Amigo Que a gente queria Uma veia brasileira Na parada Para De uma certa forma Puxar um pouco Sobretudo em Armona Que era mais importante Para que tivesse Tivesse um veneno brasileiro Nas Armonas E Passamos No primeiro take Aí o Tiago Falei assim Espera aí É isso mesmo Já está pronto Eu falei Você quer mudar Não, não Eu não quero mudar Maravilha Next Porque Você dá um espaço Para os caras E se tiver alguma coisa Que não tiver Dentro da tua perspectiva Da tua expectativa Você vai E tu põe a pata Mas fora isso Não precisa Estamos falando de gente De um calibre muito alto E outra coisa Agora é mesmo Também no Brasil Quando eu fui fazer O disco da Érica Que eu usei O Felipe Alves Torquato Mariano E o Calazans Cara Bicho Esses caras São todos Deuses Abençoados Você não tem o que dizer Para eles o que tocar Você pode falar assim Olha Eu gostaria que essa canção Tratasse disso E deixar eles colaborarem E pressupõe que você Chamou o Torquato Calazans Sabendo o que eles Vão dar Para o teu trabalho Exatamente Porque é engraçado Que a gente Isso em qualquer coisa Uma escalação errada Você pode juntar O Dream Team Dos músicos Que vai dar errado Vai dar errado Porque cada um Tem uma assinatura Um sotaque Uma visão De música De como resolver Uma determinada situação Aliás Já que você está falando De personagens Ih Lá vem o cara Me massacrar Eu vou aqui Você sabe que Eu vou fazer Mais uma vez Eu vou fazer isso Por muito tempo A gente estava falando Aqui do Serginho Carvalho E sem uma pessoa Que eu Que eu fiquei magoado Muito foi o Torquato Quando eu era muito moleque E ele diretor artístico E uma vez Eu fui indelicado Com ele E algo que Eu já pedi desculpa Para ele E eu já sei Que você já fez isso Já pedi desculpa Aliás eu peço desculpa Sempre que eu posso E dessa vez Eu mandei a mensagem Para ele Falando Olha cara Não sei se você me perdoou Você não tem a menor Obrigação de me perdoar Mas eu queria Que você mandasse Um áudio para o Mug E aí ele foi Super carinhoso Assim Então Pô Torquato Uma coisa que eu fui Entendendo em terapia É que não era comigo Eu era um moleque De uma banda Que estava ali E ele ali Numa situação Que deve ser foda Ser diretor artístico mesmo Imagina Né Tipo é difícil Ter que dizer não Ter que Não difícil para uns Para mim Seria impossível Vamos ouvir o Torquato Mariano Guizão Abraço grande Você é o melhor do mundo E eu ia te pedir Para você contar a história De como você gravou O disco da Cláudia Abrantes Que foi Que ganhou o prêmio de Melhor álbum latino Pelo Grêmio Internacional Porque foi um disco Gravado todo ao vivo Onde você Orquestrou de uma maneira Que depois Quando a gente foi ouvir Ficou impressionado Com 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 orgânico Estava o trabalho É um querido Não Torquato É um parceiro Para mim De a quantidade De discos Que a gente fez junto E Eu não Eu não queria nem mencionar isso Mas fiquei muito feliz Do fato de vocês terem falado Porque eu à distância Também fiquei um pouco assim Mas o Torquato Conversando E falando sobre você Ele falou Pô não Já falei com o Clemence Tá tudo resolvido Daquele jeito Pô na chão dele também Mas que bom Que bom que você Não a gente Quando erra A gente tem que Eu acho que é isso A vida é isso É só isso Só isso Dá licença Deixa eu revisar Aquela minha observação Lá eu tava errado Enfim Vamos arrumar uma maneira De passar isso Pra trás E seguir Enfim Todos nós passamos por isso Ninguém é perfeito E tem uma coisa Mogi Antes de você falar É Engraçado Eu falei aquilo Quando o canal tinha Sei lá 600 assinantes Mil assinantes E E a gente não tem Muita noção Do que a gente tá fazendo Aí de repente O canal Tá hoje No dia 26 de março De 2022 Com 126 mil assinantes Que maravilha Parabéns Cara A gente tem que ter Muita responsabilidade Sobre o que a gente fala Lógico Lógico Em tudo É lógico Porém Eu acho que essa tua Espontaneidade É bem possivelmente Um dos elementos Pelo qual você Tá adquirindo Tanta plateia Tanta audiência Porque as pessoas Vem a legitimidade No que você tá fazendo Quer dizer E aí eu me senti Assim Porque foi uma Muita gente Que eu amo Falou pra mim Pô Torquato O cara é tão legal Mas é muita gente Não é pouca gente Não teve ninguém Que virou pra mim E falou assim Não Ninguém E aí cara Terapia também De você começar A perceber Peraí Mas por que Desse meu rancor Quem tem culpa Nesse rancor Às vezes ele é só seu Às vezes era você Com a sua dor Naquela situação Ali Ele poderia ter agido Nessas situações Diferentes Poderia Mas também Ele tava ali Com as suas questões Numa função Que deve ser difícil Pra caramba E que naquela época Gravadora Você ia com todas As expectativas Numa gravadora Hoje eu acho Que o mundo mudou muito Gravadora é uma opção Mas não é só a única Então Eu acho que é isso É a responsabilidade Também sobre o que A gente tá falando Porque chega em muita gente A gente tem que respeitar As pessoas Então Eu acho que é isso E eu costumo até dizer Eu acho que pessoas Que têm uma voz Com uma propagação maior No caso 120 mil assinantes No que eu É A responsabilidade É muito maior Né E quando você tá Numa mesa de bar Você e mais dois amigos Você tem gol Eu falo Se você quiser Mas quando você começa A influenciar 120 mil pessoas A respeito Realmente você tem razão Você tem que ter Muita responsabilidade Do que você tá fazendo E Mug A gente A gente tá vendo A polarização estúpida No mundo inteiro Né Com os assuntos Que você fala assim Cara achei que isso já Tinha sido resolvido No planeta E de repente volta Então você percebe Que sempre que você Faz um discurso De De ódio Ou de algum tipo De extremismo Em relação a qualquer coisa Vai ter gente Que vai E vai atrás Porque o mundo é assim O ser humano é assim E aí quanto mais gente Tem te escutando Mais cuidado você tem que ter Porque alguém pode ir lá E falar É esse cara Não, não Calma, calma, calma Foi só Incendeia com facilidade Incendeia com muita facilidade Então a gente tem que tomar Muito cuidado Sabe É Mas que bom Que bom Que você Recuperou Esse sentido Em tempo Né Mas que Mas que também Você não parece Seu bom Segue falando O que você tem pra falar Porque é importante Entre ser chapa branca E falar tudo o que pensa Tem uma diferença Tem um ponto de equilíbrio Importante Não pode nem um pro lado Nem pro outro É isso Porque é muito importante Como eu E quando eu vou ver As tuas entrevistas Um dia eu vi uma entrevista Tua com o Ney Mato Grosso Que é uma obra-prima Falei, cara E o Ney Que espetáculo Além dele ser Um 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 ícone Sobre todos os aspectos Né Mas uma parte Da história dele Que eu não conhecia Mas eu quero dizer o seguinte O fato De que você Tá com a porteira aberta Tá permitindo Que as pessoas Venham e falam Aquilo que elas Querem falar E que queiram contar Sem maquiagem Sem nada Né Porque não interessa Ficar bonitinho Passamos dessa fase Eu não tenho mais Porque nem tem jeito Não, mas eu te interrompi Você ia falar Do Torquato Desse disco Não, mas o Torquato Esse disco Que a gente fez aqui Nessa sala Aqui Aqui Nesse estúdio Ele O Tchete Alara O Vini Colaiuta E o Carlitos E a Cláudia Fazendo voz Naquele pequenininho ali Naquele teu esquema Que valendo a voz Valendo a voz Eu só faço disco Assim agora Se eu não conseguir Cantar direto Vai ter que se preparar Pra fazer Porque Chegou um ponto Eu costumo Ter a seguinte frase Antes de começar Eu falo assim Galera Vamos tocar Agora é o seguinte Quando acabar Se acabar a luz Pra mim tem que estar pronto O disco Quero ir pra rádio Daqui pro rádio Direto Não quero contar De ter que passar Mais dois meses Tendo que estar punindo isso É óbvio Que aí em outros casos Tem percussão Tem cordas Tem coro Enfim Você tem que complementar Mas eu digo A estrutura do disco Pra mim tem que nascer Quando acaba o tempo Você acha que essa coisa orgânica Que o Torquato falou Desse disco É uma característica sua Como produtor também Não, não A busca disso A busca disso, né Quem sou eu Estou longe De conseguir chegar lá Mas eu digo Essa é a minha busca, né Até porque Eu cheguei à conclusão Clemente Que todos os discos Que me influenciaram Verdadeiramente Quase todos Foram feitos Dessa maneira Você sabe Que o Penny Smith Falou uma coisa incrível No meu papo com ele Você deveria assistir Porque é um papo De quem gosta de áudio, né E ele é uma figura Maravilhosa, né E ele falou assim Cara, um disco Muito bem Perfeito É só uma questão De muito ensaio A arte mora Na imperfeição No que acontece, né E eu nunca tinha parado Eu falei Um disco perfeito É só um disco perfeito, né Tem arte ali É uma outra história, né Eu inclusive Costumo Eu tenho dentro de mim O seguinte O meu ponto O meu target É a imperfeição controlada Esse é o meu target A imperfeição controlada Porque Inclusive agora mesmo Semana passada Ela almoçando com a Aninha E ela fez A Aninha da Ana e Vitória, né Esse tamo aqui E eu nunca me esqueço Que aqui nessa sala Também foi a gente Gravei o disco da Ana e Vitória Aqui nesse mesmo estúdio Ela virou E ela virou E disse Poxa, Moug Rapaz, impressionante Você não produz como músico Você produz como quem escuta música Eu falei Graças a Deus Ainda bem Mas é isso Porque não tem nada mais chato Do que produtor que é músico Que fica com coisa de músico O tempo dele Não, não Bicho Pra mim não me interessa Eu tive discussões Não vamos citar nome assim Mas com gente Sobretudo músicos De formação harmônica Não, mas tem um choque Aí eu falei Não, mas eu não tô ouvindo Não, mas tem Porque tá a décima Bom No teu livro Pode até estar escrito Que tem Mas eu não tô percebendo Isso eu não tô percebendo Pra mim Não tem choque E a mesma coisa Ao contrário Mesmo que academicamente Você fale que a tria Tá certa Mas se tiver um choque Com relação Do momento Da transferência emocional Que a gente tá Que a gente tá procurando Naquele momento Pra mim tem choque Ou seja Eu acho que Isso aqui 99% é intuição Né? Então às vezes A imperfeição Eu tenho uma frase Que eu sou Que as pessoas me conhecem Aqui nos Estados Unidos Que eu vou falar em inglês E poder falar em inglês Que eu costumo dizer assim E Let's go back Because it was better When it was worse Que é o seguinte Ela tava melhor Quando tava pior Porque aí tava pior Você começa a querer retocar Aí você retoca E piora muito mais Embora você esteja se aproximando Do que seria o politicamente Perfeito Perfeito Mas tava ficando Cada vez mais chato Mais sem Sem vida Sem soul Então a imperfeição É parte fundamental E eu não sei Se é a imperfeição Que eu tô buscando Não é isso Mas a única coisa Que eu sei dizer É que os discos Que realmente Me influenciaram Eles têm Um aglutinador Que é da Baixista Sacaco O lead A melodia Tá acontecendo O batera faz uma virada E tira a mão Numa hora Em que tem uma retomada Pra um refrão Isso são coisas Que são intuitivas Do músico Você não tem como escrever isso Você pode botar uma guia Né Ok Tão descompasso É o verso O outro Tudo bem Mas eu digo Tô me lembrando Na minha época Que eu tocava E a minha banda Não fosse muito boa Mas Eu via O que acontecia Com a reação Com a galera dançando Quando você repetia Demasiadamente Aí tinha que modular A galera Um daí Quatro modula Modulava A galera levantava E se animava E dançava Com um pouco mais de entusiasmo São coisas Que você vai vendo Muito porque É o A reação De uma provocação Emocional Ela é O que é O que a gente faz aqui No momento Que você tira Esse elemento Na minha opinião E eu Tive o privilégio De trabalhar Com os maiores produtores E também tive o privilégio De trabalhar Com produtores Que não eram tão brilhantes Mas que eu aprendi Muita coisa O que não fazer Falei Opa Isso aqui Tira do caderno Isso aqui Não pode acontecer No estúdio Com esses produtores brilhantes O que você aprendeu Fala-se um pouquinho Bom Primeiro Algumas coisas Você aprendeu com alguns deles Primeiro de tudo O seguinte Casting Eu acho que é fundamental Você escolher a pessoa certa Para a função certa Eu acho que isso É uma premissa básica Para a vida Não é só para o nosso negócio Não é só escolher a pessoa certa Você quer fazer um jantar De comida mediterrânea Na sua casa Não vai contratar uma cozinha mineira Porque não vai dar certo É isso aí Ou seja Contrato Enfim Primeiro isso Segundo Não tem nada mais importante Do que o liso A melodia A voz Nada é mais importante Não é o aterista Nem o baixo Nem o solo Nada Nada Tudo tem que ser em função O vértice da pirâmide Tem que estar em função Do lead Tudo tem que ser feito Em função de Quando o cantor Ou a cantora Mete a cara Serem a maior estrela possível Da história da humanidade É isso que tem que ser Esse tem que ser o conceito Você já tinha isso Ou você aprendeu isso Com alguém Já tinha isso Eu acho que isso aconteceu Já Na formação musical Que eu me entendo Com as coisas Sobretudo Beatles Que tem uma Essa força de lead É tão Predominante E prestando atenção Nos discos Que me faziam bem escutar Nas coisas Que eu curtia De fazer E quando cheguei aqui Nos Estados Unidos Ainda mais ainda Agora Nós estamos falando Dos Estados Unidos Mas eu não posso deixar De lembrar de você Com o disco Dezenove Disco Que eu fiz com a Maria Bethânia Quer dizer Que você escuta E eu tenho certeza absoluta Que em cada momento O aspecto mais valorizado Dos discos dela É ela É a voz É ela Tem que ser assim E com a Simone E com o Ivan Lins E com o Caetano Que eu tive E com o Rita Lee Que eu amo de paixão E que Com o Roberto de Carvalho Essa conjuntura Ainda mais perfeita Porque o Roberto Um parceiro Indescritível Para cantor e poeta Que a Rita é Então como Essa simbiose Do aspecto Do suporte musical Para o que o LID Representa Que para mim Isso é uma escola Você viu isso acontecendo Em estúdio Aqui nos Estados Unidos Todas vezes Dos processos Coletivos Olha Espera aí A voz Todas as vezes Mas eu acho Mas é tão evoluído Nesse aspecto Clemente Que ninguém menciona mais Não tem como Então assim Não existe Uma das coisas Que eu vejo Assim Os músicos Que eu trago Né E não só Porque eu trago Mas esses músicos Com que eu tenho O privilégio de trabalhar Quando eles sabem Que tem alguém Fazendo o LID Cara Todos eles Abrem um sorriso Desse tamanho Porque eles estão Ali por isso Né É A gente Dá todo mundo ali Para que o LID Dê certo É isso Ou seja Quando você não tem o LID Que acontece Você fala Ok Você começa a tirar Né Você vai meio Que Mas quando você tem o LID Você tem Você sabe O que Por onde Que você tem que caminhar O que você não pode fazer Naquele momento Especificamente Porque senão Você tropeça Você impede Uma resolução De um verso Que tem as vezes Sob o ponto de vista Dinâmica Tem que cair bastante Se o cara não sacar E fizer um acorde Mais denso Ele tira completamente O espaço Para isso acontecer Você é um cara Que escuta O que está sendo dito? Lógico O tempo inteiro O tempo inteiro A ponto de você É até chato Com isso Né Assim E muitas das vezes Eu faço um julgamento Particular Porque eu estou aqui Eu tenho que tomar decisão Né Não dá para esperar um mês Para tomar decisão Estou aqui Acabou Eu tenho que falar Next Opa Vamos voltar E eu não suporto repetir Detesto Primeiro Segundo take No terceiro Eu já estou com a cara Amarrada retorçando Que eu estou errando em tudo Né Porque não tem por que Com esse time de gente Você ficar dentro Três, quatro, cinco Dez takes Eu não sei Eu sucumbiria em ter que trabalhar Com um artista Que tem que fazer Trinta e cinco takes De uma música Eu não conseguiria Mais Não conseguiria Não dá Não é porque Chega uma hora Que eu não tenho realmente Mais o que dar Nem o que dizer Nem o que falar E começa a piorar A cada momento Quando você fala em três takes Porque aí é minha curiosidade Tá Eu te admiro muito Como produtor musical E como engenheiro de som Você escalou essa turma Você bota todo mundo ali Como que funciona É um papo Vocês começam a tocar Porque você falou de três takes Não liga e toca É Qual é o teu processo Três takes é raro Normalmente dois Três takes não é muito comum Acontecer não Três takes eu já estou Na beira de me irritar Mas antes de começar a gravar Se passa a música Por um tempo Não Não Eu No modo geral Assim como um processo normal Eu gosto sempre de ter Um ponto de partida musical Aquilo que Além Primeiro de tudo Sim De cuidar De ter uma partitura Muito bem escrita Com todas as informações Que eles precisam saber Sob o ponto de vista Harmonal Os acordes E todos os shouts Os kills Os kills Que tenham que ter Entre transições As partes E tudo mais Isso pra mim é fundamental Sem isso não começa Chegou aqui Todo mundo tem isso pronto Toda uma partitura Pronto, aberta Aí eu chamo Aqui Aí eu toco Alguma das vezes Eu estou fazendo Como disse na Marina De La Riva Que eu acabei de fazer Nós fizemos vários covers Covers Complicados de fazer Porque como foi Com o Beni More Que é um Um ícone cubano Então Eu também tenho isso Eu teria vergonha De não fazer bem feio Uma música Que foi pinta De uma forma Tão brilhante Eu não tenho Precação nenhuma De fazer melhor Não é nada disso Mas aí vocês Os músicos chegam No disco que o Torquato citou Chegaram aqui No estúdio Tudo escrito Bonitinho Vamos escutar Como que você faz Alguém pega o violão E toca a canção Ou tem alguma coisa Que a gente já tem Né No modo geral Você tem sempre Uma coisa que já foi feita Né Eu procuro sempre Ter uma pré-produçãozinha Bem simples Né Bem básica E toca Muito mais No sentido De que a gente Confira Acompanha Todo mundo E é consciente Das partes Do que vai acontecer E aí BPM Ok Mostra pra mim O que você acha Que a gente tem que fazer disso E eles provocam Eles entre si Resolvem E saem Invariavelmente Dá certo Quando você vem Com muita informação Estabelecida Aí começa Começa assim O nego Corre atrás do rabo Sabe Não Peraí Não Isso aqui Tem que ser Aí Sabe Não é intuitivo Né Não é Ou seja O que você aprendeu Com o Quincy Jones Ali Você leva isso Muito Eu já tinha isso Um pouco Mas quando eu vi Ele fazer Aí eu falei Lógico Então tá certo Se eu acreditar Que o caminho tá bom Porque bem Tem um pouco isso Né Você tem as tuas Convicções As tuas convicções E algumas delas Você não as provou ainda Você nem sabe muito bem O que vai acontecer Né Mas quando você vê Alguém Tão brilhante Indiscutivelmente brilhante Fazer desse formato Quem sou eu Pra querer mudar isso Eu já tenho uma tendência A fazer assim Ainda vejo Um produtor desse Como o David Foster Também A mesma coisa Como o Dom Oz Eu tô falando assim Os grandes produtores Que eu vi trabalhar Todos eles tinham Um ponto comum Da liberdade Pra quem tá lá dentro Pra fazer o que eles acham Que eles têm que fazer Sob a lente Dele aqui de dentro Claro Mas Mas Cara Você chamou o cara Pra tocar Porque você quer Pegada dele Né Eu fico um pouco Incomodado Com produtores Que tocam muito bem Muitos instrumentos Mas que você Acaba ouvindo o disco Ver que tá tudo Tocando por ele Mas eu acho que também Isso é consequência Um pouco Da Daquela crise Que a gente teve ali Pós-Napster Aí com o Steve Jobs Ali deu uma melhoradinha Se sentiu aqui Mas que só tá Mesmo voltando A normalidade De uns anos pra cá De poucos anos pra cá Então acho que Eu não sei como tá Aqui na América Mas no Brasil Às vezes você tem Um budget tão pequeno Que se o cara Ele é muito instrumentista Ele fala assim Bom Eu consigo viabilizar Isso se eu tocar Quase tudo Mas aí Aí não Aí eu concordo Com você Aí tudo isso justifica Porque se você Não tem budget Pra executar E você tem Outro mecanismo Pra executar Executa Exatamente Eu acho que tem Tem isso Esse é um ponto Mas eu acho que também Tem a pessoa que tem O budget Se prefere tocar tudo Aí é o ego Aí é o ego Quando o ego entra É complicado O Mug Eu Tô com algumas surpresas Aqui pra você O cara quer acabar comigo Porque virou um papo Atípico do canal Normalmente eu vou indo Numa ordem cronológica Mas a gente teria que ficar 20 horas aqui Pra ir numa ordem cronológica Eu não tô com pressa Então eu também não Mas é que a gente foi Botar um monte de gente No mesmo dia Tamo aqui em Lê Mas também Ó Olha quem mandou a mensagem Eu vou aproveitar então Pra mandar aqui Um áudio Mandando um enorme abraço Pro Mug Assim como eu vim da Romênia E fiz sucesso aqui Ele saiu do Brasil E foi pros Estados Unidos Hoje ele é Um dos maiores engenheiros De som dos Estados Unidos Nós chegamos a trabalhar junto Em algumas gravações Mas eu Como se passaram muitos anos Quase 30, 40 anos Eu não lembro qual foi a gravação Mas Tive a oportunidade De estar do lado do Mug Quer dizer Uma dupla de ataque Que marcou muitos gols Nas gravações Que fizeram juntos Com certeza Mug Querido Você É realmente um profissional De primeira linha Um Experto Um especialista Ao mesmo tempo Uma pessoa espetacular Com quem dá pra trabalhar Com prazer A gente se sente feliz Tando-se do teu lado Então eu gostaria de aproveitar Mandar um grande abraço Pro Mug De gerar muita saúde Que hoje é muito importante E ao mesmo tempo Sucesso Coisa que você já tem Mas que consiga por muito tempo Com saúde E com sucesso A gente vence E consegue tudo Eu tô um pouco Com problemas de saúde Mas daqui a pouco Se Deus quiser Estarei bem E poderei Dar uma entrevista Pro Clemente Que tá me esperando E eu tô fazendo tudo Pra melhorar Quem sabe brevemente Eu estarei por aí E a gente vai poder jantar Junto e conversar Sobre as coisas As tantas coisas Que a gente passou Nessa vida musical Que a gente teve Saúde e sucesso Do teu amigo Miguel Kropski Que maravilha Que espetado Eu fui recebendo Essas mensagens E eu fui me emocionando Porque são pessoas Imagina Uma vida inteira É rapaz É impressionante E eu costumo dizer Que eu acho que O nosso verdadeiro patrimônio São dois O conhecimento Que você acumula As coisas que a gente aprende Que ficam dentro de você Pro resto da vida Ninguém te tira isso Porque carro Casa Dinheiro Tudo isso De um dia pro outro Você pode não ter mais Mas sobretudo As amizades Que você Coleciona Eu sou realmente Um privilegiado Porque primeiro de tudo Eu consegui Dentro do meu ofício Transformar Os meus clientes Em grandes amigos Amigos De verdade mesmo Gente Que eu não conseguiria Equacionar Vivessem a existência Vivessem a existência deles E são tantos E isso me deixa Muito orgulhoso E muito feliz Porque Primeiro A proximidade Que você tem De um artista Porque você São nossos ídolos E aí você Depois de um certo tempo Colaborar Corroborar De que eles Verdadeiramente Merecem ser Teuzidos Por outros motivos Além daqueles Que você Inicialmente Inicialmente Leva Eu tive Muita sorte Porque rarissamente Aconteceu Ao contrário Aconteceram Alguns casos De descobrir Que Hum Não é tão ídolo Assim Quanto eu imaginei Mas foram pouquíssimos casos Mas eu acho também Que o tempo Muda isso Teve algum Grande ídolo Assim Grande Que você A primeira vez Você foi colaborar Você falou assim Putz Caralho Fudeu De ficar Frio na barriga Será mesmo Tô aqui nessa sala Com esse cara Ó Eu vou dizer pra você Tiveram alguns Não foi um não E eu devo dizer pra você Que eu acho que A grande maioria Dos meus Dos meus casos Foram assim Porém Sem querer Não responder A tua pergunta Eu devo te confessar Que o dia que Eu cheguei perto Do João Gilberto O bicho pegou Você ficou nervoso Fiquei E outra coisa Eu vou tentar Meio que descrever Um momento Porque A primeira vez Que eu trabalhei Com ele Ele chegou No estúdio Que foi esse disco Silêncio E aí eu preparei O estúdio Pra ele tocar Eu já tinha Uma intuição De como eu gostaria De fazer Porque Eu sempre achei Que o melhor De João Gilberto É ele tocando Na sala Da casa dele Eu sempre achei isso Você teve o privilégio De escutar Ele tocar Na sala Da casa dele Tive Que maravilha E aí Eu montei Um estúdio No AR No antigo AR E não coloquei Fone Nem nada Eu falei Botei um par de caixas Só pra gente Poder se comunicar Com ele Do estúdio Lá dentro Já tinha um buraco Do Moog Já? Já Lógico Inclusive Sendo utilizado Especificamente Cara eu escutei muito Imagina Tal do Moog Porra Ele falou Ele abriu um buraco Só pra ele passar Os cabos dele É verdade Essa história? Verdade Eu falei Vamos abrir Não mas Vamos abrir aqui O buraco Eu vou passar Os meus cabos Os meus microfones Porque isso também Eu sempre fui muito Cadadoso com isso Mas aí o João Sentou Começou a tocar Eu entrei Botei pra gravar Com um minuto e meio De gravação O João falou Quero escutar Um minuto e meio Clemente Eu falei Ok Tudo bem Eu fui Ele começou a tocar E eu fui meio que Ajustando o que eu achava Que devia que ser Aí o Joãozinho Vem Joãozinho Eu falo assim Joãozinho Eu tenho essa intimidade Com ele Por ele que me deu Essa intimidade Não fui eu Porque eu tô Voluntariamente Ele sentou E eu expliquei Olha João Eu tava Passando Né Ele falou Não, não Eu quero ouvir Aí eu toquei Ele tava sentado Na frente da mesa O Caetano Eu atrás E a Carmela Forcim Que era a empresária dela Na época Aí ele escutou Um minuto e meio Foi exatamente o tempo Que levou Silêncio Falou nada Deu uma palavra Passou bem uns cinco minutos Sem dar uma palavra No estúdio Silêncio Sepulcro No estúdio Eu já tava Quase desmaiado Lá atrás Né Aí a Carmela Falou o seguinte João Você tá com a gente Ainda não? Aí o João Falou assim Tô Muguinho Vem aqui comigo Por favor Aí eu falei Pronto Perdi a giga Aí ele me chamou Fomos entrando no estúdio O Caetano falou Quer que eu vá também? Ele falou assim Não Eu só quero o Muguinho Aí eu falei Agora deu ruim Acabou Aí entramos no estúdio Como entramos no estúdio O João me abraçou E fez o maior elogio Que eu recebi Na minha vida Na minha carreira O João virou assim Muguinho Você gravou a minha alma Nossa, coisa linda, cara Só que eu não tô bem Então eu vou te pedir Se você não se importa A gente vai parar hoje E amanhã eu volto E a gente continua gravando A minha voz não tá boa E eu fiquei meio discredo No elogio Achei que ele tava querendo Só carinhosamente Me dar um Um bypass Mas aí ele voltou No dia seguinte E aí em três dias A gente gravou o disco inteiro E esse foi o disco Começou de um jeito Que acabou ficando De outro jeito É Ele começou de um jeito E acabou do jeito Que começou Mas passando Mas passando Por um monte De vira-volta De dobrinha E até chegava O disco mais caro Da história De vilão de voz Que existiu Porque só eu fui Sei lá Onze vezes pro Brasil Uma coisa assim Aí faz arranjo Não faz arranjo Busca E o João Vocês chegaram a fazer arranjos Que não 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 O plano era ter arranjos Mas acabou não tendo Decidindo se era Claus Orgman Se era Johnny Mendel Se era Jack Morellenbaugh Decidi daqui Decidi dali E o que aconteceu É o seguinte No quarto dia De estúdio As duas da manhã Eu fiz uma cópia De monitor Do disco inteiro O outro monitor Vamos embora Vamos pro João Levar um date pra casa Pra ele ouvir E depois de seis meses De revir a volta Faz, não faz, não faz Não faz Decidiu que ia ficar Sem o disco Eu fui ao Brasil Peguei as fitas E trouxe pra cá Pra Los Angeles Pra mixar Mixei o disco inteiro E mandei pra ele Aí ele me ligou Muguinho Que maravilha Isso dá um espetáculo Maravilha Mas você pode vir aqui Que eu quero ver Uma coisinha com você Eu falei Lógico Não tem problema nenhum E aí fui Porque o que acontece É o seguinte O João tava no estúdio Com toda a liberdade Como a gente disse Eu queria que A minha ideia Era registrar o João Gilberto Como se ele estivesse Na sala da casa dele Sem a formalidade do estúdio Era isso que eu queria Então o João Começava a tocar A introdução da música Ele só começava a cantar Quando ele sentia Que o voice E o acorde As notas Tudo pegou na veia Aí ele começava a cantar Então tudo aquilo Que antecedia a introdução Que era um tempo Quase de aquecimento dele Como eu não queria Estabelecer nenhum controle A ele Você deixava gravando O tempo inteiro Você deixava gravando a ele Mas ok Agora chegou a hora A partir desse ponto aqui Que eu quero a introdução E o timing O pocket de João Só tem uma pessoa No mundo Que sabe O João Gilberto Ninguém mais Ele tem A característica dele É essa O timing dele Sobretudo Aí ele Ele quando me ligou E pediu pra que eu fosse lá Que ele queria Resolver duas introduções Comigo Era essa a ideia De a gente abrir o mute No momento certo De cortar um momento Bom, enfim Resumindo a história Ele me convenceu Que a cópia de monitor E o disco É a cópia de monitor Ele não deixou usar Nenhuma mixagem Nossa E é lindo o disco É É um disco maravilhoso É a cópia de monitor E quem masterizou? O Ricardo Garcia Foi o Ricardo E ele ouviu E achou tudo certo Não Dezoito Masterizações Levou Dezoito Mas tem uma outra coisa Muito engraçada Também Que eu tenho que te contar A gente vai Uma coisa Vai puxando a outra Depois você tira Um que você não quiser Mas quando chegou a hora De finalmente se masterizar Eu quando Na época Quando eu fiz o DAT Para o João O aparelho de DAT Do AR Estava com o input invertido Left and right invertido Aí nós fizemos o CD Para ele Para ele levar para casa E o DAT E eu gravei O long estéreo Eu tenho o microfone Perto da ponte E o microfone Perto do bojo Da coisa Quando Eu me O Ricardo Garcia Masterizou Estava invertido O estéreo Não por erro dele Não por erro Do plug Do DAT Do DAT No AR Aí eu falei Ricardo Só me faça o favor Inverte Esquerda e direito Porque é como eu gravei A minha perspectiva É essa Tudo bem E manda para o João E o João Não Porque está com problema Não Porque não é Não Porque não está Mas sabe por quê? Porque Um dia antes De começar O disco Eu pedi para colocar Um equipamento Igual ao do AR Que era um amplificador Com par de NS10 Na casa do João Porque eu não queria Que ele saísse do estúdio E escutasse em casa E iria acontecer E Então Ou seja O que ele escutou No estúdio Seria mais ou menos O próximo Que ele iria escutar Em casa Quando Depois de 16 tentativas De masterização Eu fui lá Eu descobri Que o Joãozinho Querido Sentava em frente De uma caixa Só Para escutar Isso é uma maravilha Uma história maravilhosa Uma maravilha Ou seja Quando ele escutava O original Esse Estava invertido Isso aqui Estava o bosto Do violão Nessa caixa Nossa E quando ele escutava O masterizado O violão Essa caixa Aqui Estava a ponte Cara Aí ele não gostava Aí ele falava Tá magro Não tô gostando Não tá magro Até que o Ricardo Seu coisa Foi errada Eu Nós chegamos A conclusão Eu falei Olha A última coisa Volta como tá O estéreo errado Vamos ver o que acontece Ele Que maravilha Então ficou com o estéreo Ao contrário Ficou com o estéreo Ao contrário Você microfonou Com qual microfone Eu microfonei Com um par De B e K 4009 O meu O 67 Pra voz dele O meu microfone Particular Um par De C12 Passando pelo Buraco do Mug Tudo passando Pelo buraco do Mug Pelo meu prédio Tudo Que maravilha Isso Direto pra máquina Na época foi fita Foi fita Olha só Já que o nosso papo Tá indo Assim Ah meu Deus É tanta gente Rapaz Que Pô Clemente Eu sempre fui apaixonado Por áudio Além da música Também Lógico Mas Quando eu conheci O Mug Foi realmente Uma surpresa Uma Certeza De que Ali Com o resultado Que ele proporcionava Nós iam ter Sucessos garantidos O ouvido Privilegiado Do Mug E as mãos Mágicas dele Fazem com que Uma música Se transforme De uma maneira Impressionante Eu acho que O Mug Pra mim É um dos maiores Engenheiros Desse planeta Ele Ele realmente Tá fora da curva E Maravilhoso Com áudio Maravilhoso Com Uma calma Pra se trabalhar Maravilhosa Em suma Fizemos Muito sucesso Tanto com Com as produções Que eu Que eu fazia Como com as que eu dirigia O resultado Sempre foi maravilhoso É isso Pra mim Michael Jackson Se tivesse No meu cast Seria O Mug Que ia gravar Não existiria Bruce Swede Tá bom? Um beijo Pra vocês Rapaz O Max Esse aí Um outro Que tá na minha lista De grandes produtores Grandes produtores Eu costumo Se eu tivesse Que numerar Os dez maiores produtores Que eu tive Próximos da minha vida O Max Com certeza Seria um deles Primeiro Pela Pela O aspecto musical Propriamente dito Pela capacidade De aglutinar As pessoas certas E buscar O Max Tinha muito Dessa filosofia Que eu conheço Muito antes De eu conhecer Eu conheço Ele já tinha Isso também Mas sobretudo Pela paixão Que ele tinha Tinha e tem Até hoje Obviamente Eu tô falando De tinha Mas eu digo Porque faz muito tempo Que a gente não trabalha junto Mas pela paixão Que ele tem Sob o aspecto musical E sob o aspecto técnico Do disco Que é uma coisa Que era o meu vetor A Universal Enquanto ele esteve ali Sempre investiu Em qualidade A vida inteira E outra coisa Ele sempre investiu Em qualidade Sem economia Porque também É muito importante Isso Porque Querer investir Em qualidade Com budget É difícil Porque um estúdio Desse custa caro E se você não alugar Não se preocupe Que alguém vai alugar Pra você Então não adianta Querer vir barganhar Achando que não é E os bons músicos Custam caro E os bons equipamentos Custam caro Os bons microfones Então por exemplo Além de toda a despesa Que já não era pequena De ter que me levar Pro Brasil E tudo mais Mas o Max sabia Que eu viajava Com 18 volumes Que eram os meus microfones Meus cabos Meus amplificadores Minhas caixas E nunca E nunca O que dá pra fazer Dá pra diminuir Um pouquinho Pra gente não gastar Tanto Não Nunca aconteceu Isso ele sempre foi Agora A coisa Da Conexão dele Com a música Com a produção Do disco Que ele tá fazendo De projetos diversos Foi Pra mim Sempre foi uma aula Sempre foi uma aula Ele foi Um dos grandes Produtores Com que eu tive O privilégio De trabalhar E E bem possivelmente O produtor Com que eu mais fiz coisa Ainda tem essa Quer dizer Eu tenho uma carreira De Max Pierre Muito grande Porque a gente fez Inúmeros projetos juntos Inúmeros Inúmeros Tem algum assim Em especial Que você Não Olha São tantos São tantos E eu sou verdadeiramente Apaixonado Por cada um deles Eu fico às vezes Ouvindo E relembrando E Vários Tem projetos Que a gente fez Por exemplo Eu fiz dois discos Póstumos Da Da Elis Regina E que o Max Era o diretor E que ele entregou Na minha mão Falou Aí Chute em gol Faz o que achar Que tinha que fazer Um deles A colaboração dele Foi inestimável Porque foi O que a gente Pegou a voz E Regravou tudo E Chamamos o Ninho Com o Doricayim Enfim E regravamos os arranjos Todos Sob a voz Da Elis Porque era um ensaio Um ensaio Um programa de televisão Que ela fez No estúdio Em São Paulo E que tinha umas fitas Mas eu digo Essa visão E essa evolução Técnica Ele sempre teve Porque não adianta Você ser um cientista Se nenhum Dê o laboratório Para trabalhar Não adianta E isso E isso é uma coisa Que o Max Corta Carta branca Às vezes Eu acho que Inclusive Esses profissionais A gente está falando Do Max Maynard E outros tantos Que não estão Trabalhando hoje Naquele momento Ali Da crise Mesmo A sensação Que eu tenho Que as matrizes Tira esses caras Porque esses caras Gastam muito Eu acho Eu acho que é bem possível Agora eu acho Eu acho também Que o seguinte Eu não sei muito bem Qual é a filosofia Porque O que acontece É que o modelo Desses mudou muito Né Então eu costumo Sempre dizer o seguinte A minha Uma das minhas percepções Com relação a isso É que Em 1985 Quando o CD chegou E A partir de um certo momento As gravadoras E quando eu falo gravador Eu sou do ponto de vista Corporativo Não é uma pessoa Especificamente Sim As continuações Do mundo Eles descobriram Que eles tinham Todo um catálogo Que eles poderiam Vender de novo Então O que que acontece Consequentemente O conteúdo Deixou de ser importante Porque você já tinha O conteúdo lá no arquivo Vai lá Abre o cofre E começa a lançar Tudo de novo Você não precisa De Clemente Precisa de Mug Não precisa de ninguém Tá lá Masteriza e relança Vambora E com custo Baixíssimo Porque a legislação Para produtores E tudo Estabelece um prazo De contrato Ou seja Ainda fica mais barato Pegar o que tá lá E lançar de novo O mercado sequioso De coisas De produtos novos Então o que acontece Teve um momento Em que o produto O conteúdo Começou a não ser Mais importante Gerar conteúdo Que eu tô me referindo Porque já tinha Conteúdo suficiente Gravado Então eu acho Que isso Ou seja Na minha visão Não é que acabou O mercado de música Não O business mudou E agora mudou E tá bom De novo E tá bom De novo Mas ainda Diferente Você vê Por exemplo A questão Que ainda se discute Muito Agora no último disco Que eu fiz Olha Mas vamos fazer Quatro singles Eu falei Eu tô fora Ou a gente E tá pra fazer Um álbum Não Tudo bem Eu posso Não me importa Posso até fazer Uma música Só pra dentro De um projeto Alguém Não é problema Nenhum Mas não queira Estabelecer Uma carreira Fazendo single Porque na minha Opinião Não é assim O mercado É de single A gente já sabe Porém A única maneira Que você se constitui Como artista É você ter um escopo De trabalho Que as pessoas Sintam que você É um artista Que você tem o que Não é uma casualidade Não porque de repente Cai a bandeja E sai todo mundo Dançando Não é artista Não for um acidente E a gente tá Num mundo tão louco Que de repente Adele lança Alguma coisa E tem um sucesso Absurdo Sempre que lança Um álbum Então acho que Cara Tem demanda Pra todo tipo De artista Pra todo tipo Estabelecer que é isso Ou é aquilo Não cara Tem público Que espera um álbum Daquele artista Tem público Que espera singles Exatamente Tem que saber Onde você tá pisando Com que artista Você tá trabalhando Eu como sou Como sou dinossauro Eu me considero Um dinossauro da indústria Porque né Lá atrás Da maneira que a gente fez Eu ainda não consigo Me convencer Que o ponto de partida Da estrutura de um artista É um single Eu não consigo Assim Pelo menos explicitamente Eu não acho Que nenhum artista Seja um artista De um single Ou só Espontaneamente Eu acho Que ele se coloca Dessa forma Porque é o que O mercado quer O mercado quer O single Eu tive numa reunião E eu não posso citar nomes Mas numa reunião E a frase Que eu saí Da reunião Atordoado Foi o seguinte Mug Você me desculpa A hora Que você Lançar o álbum O álbum inteiro Deixou de ser Conteúdo novo Eu falei Como É Só é conteúdo novo Se você lançar Uma canção hoje Daqui a duas semanas Conteúdo novo Segunda canção Daqui a duas semanas Segundo, terceiro Esse é o conteúdo novo Se você lança o álbum O álbum entra Ele tem um prazo Que eu não sei qual é A partir daí Ele deixa de ser Conteúdo novo Mesmo que nenhuma Das outras canções Tenham sendo revisitadas Porque é o formato Que eles estão utilizando Eu nem tenho Ousadia de falar Se tá certo Ou se tá errado Acho que a gente Tá aprendendo Enquanto caminha Você vê A Adele conseguiu impedir Que as pessoas Ovissem o disco dela Em Shuffle Porque ela quer Que as pessoas Apreciem a obra Na ordem que ela imaginou Então acho que a gente Vai ter muita coisa acontecendo É um novo mercado Mas eu acho que Tando aqui Eu me sinto confortável Eu acho que eu tenho usado O crescimento do canal Para algumas coisas Acho que é importante Que eu bata Sempre nesse ponto Tem que se pagar De novo bem Os músicos em estúdios No Brasil Os estúdios E os produtores O Dudo Borges Num papo comigo Talvez ele seja O único produtor musical Brasileiro Que consegue cobrar 500 mil num disco 600 mil num disco Um milhão num disco E ele fala lá Claramente Falei É cara Mas outros segmentos Não investem no seu próprio disco Se o artista não investe No seu próprio disco Na sua obra Como que ele quer Que tenha uma carreira Porque se questiona muito Por que o sertanejo invadiu Por que o sertanejo O sertanejo não é o tipo de música Que eu amo Porque não é da minha cultura A gente nasceu Você falou Copacabana Leblon Barra A gente cresceu Imerso numa outra cultura Mas eu tenho que tirar Eu tenho que tirar o chapéu Para os caras Porque os caras Vão gravar um disco Eles investem 500 mil num disco Para fazer um DVD E aí você olha No entorno E outros segmentos Que se sentem excluídos Há muitos anos Não investem em nenhum produto Não que dinheiro Compre qualidade Mas obviamente Para eu ter um mug Fazendo o seu melhor Eu vou precisar Dar a você Toda Lógico A estrutura Que você precisa Para fazer uma obra E toda a periferia Da tua intenção Você sabe que teve um artista Concorda comigo? Concordo completamente Então independente Se é single ou não Eu acho que essa É uma autocrítica Eu tenho falado com as pessoas No backstage Sempre depois de entrevista Cara Eu entendo que na planilha de você Está ótimo Que um disco custa 50 mil Porque vocês conquistaram isso Na crise E não querem Abrir mão Abrir mão Já acostumou Que é isso aí Mas cara Olha só O que está acontecendo Daqui a 30 anos Talvez vocês não tenham um catálogo E vocês hoje estão vivendo O catálogo que foi construído Nos últimos 50 anos Tudo isso que você está falando aí É o catálogo Que as gravadoras Você sabe que eu aprendi Uma coisa muito importante Você estava perguntando De pessoas que me influenciaram Que viram Luiz Miguel Eu fiz três discos Luiz Miguel E aprendi com ele Fiquei muito impressionado Pelo seguinte Porque Nós gastávamos o tempo Que a gente tinha que gastar Para fazer o disco Que fosse Dentro do formato Usando Bob Colombi Robbie Bucano Os maiores músicos Na arte não tinha economia Não, não Não tinha No segundo Teve um pouquinho mais Que o primeiro O primeiro Era o seguinte Tem que ficar bom Babilônia Vambora Tem que fazer Porém Em ambos os discos Uma coisa O Luiz Miguel Ele separava Seis Semanas Para fazer a voz Dentro do estúdio Record plant Estúdio 1 Fechado Lockout Botava sofá Planta No estúdio Preparava o estúdio Todo Seis semanas Quando Eu afirmo Para você Que ele poderia Gravar o disco Inteiro de voz Em seis horas Por causa Da capacidade Do instrumento Que aquele cara Canta Eu nunca Como cantor Eu nunca na minha vida Trabalhei como ele Nunca Com instrumento Capacidade Porém Ele separava Seis semanas Porque ele fazia a voz Voltava Nesse seguinte Escutava Aprendia mais a letra Se convencia um pouco mais Da poesia Que ele estava recitando Ia fazendo E aí você fazia a conta Não é só As seis semanas De estúdio Que ele está pagando E seis semanas Do mug E seis semanas De todo mundo Mais Para fazer a voz É tudo isso E tudo isso Que ele não está ganhando Nessas seis semanas Fazendo as arenas Todas que ele pode fazer Não estamos fazendo Não estamos falando De um artista Que está fazendo Nightclub Estamos falando De um artista Que faz um fórum Que faz um staple center E lota Ou seja Não dá para brincar Com a voz dele Eu estou falando isso Porque eu estou Cansado de ver repetir Chegar na hora da voz Fazer e sair correndo Porque tem um show À noite Porque tem um negócio Assim Vamos embora Aí você vê Que o cara chega No dia seguinte Cansado A voz não está boa Não está preparada Não, não, não Ele para tudo E se prepara Para fazer Como o João Gilberto Como a gente estava falando Se prepara para fazer Isso é fundamental Porque é o seguinte É a assinatura dele Então A conjuntura Moderna Com relação Ao que o artista Tem que desempenhar Faz com que ele Tenha que fazer Tudo correndo demais Quando é o seguinte O que vai propagar Ele como artista É a qualidade E o desempenho dele No disco dele E é a hora Onde ele está Mais frágil Porque ele tem pouco tempo Ele está cansado Porque ele fez Cinco shows Do ano de semana Chegou a voz A voz não está No lugar que tem que estar Não tem um preparador Porque outra coisa No Brasil Agora está melhorando bastante Está melhorando bastante Mas você quando falava Em vocal coaching Falei até isso Não precisa de ninguém Me ensinar a cantar Não, não é nada disso O Felipe Abreu Foi um dos que Começou a fazer isso Muito bem no Brasil E no início Tinha uma rejeição O que é esse cara aí Do... Por quê? Eu sei cantar Não preciso disso Quando o Michael Jackson Que aprendeu Começou a cantar Com sucesso Uns cinco anos de idade O Seth Riggs Vinha no estúdio Uma hora antes De ele botar a voz Preparava a voz dele E quando acabava Vinha e relaxava A voz dele Ou seja Um dos Os cantores do mundo Faziam isso Duas vezes por dia Felizmente Hoje em dia Está se percebendo Que o benefício É muito grande Você tem alguém Que academicamente Sabe como te colocar O instrumento Eu tive o prazer De fazer aqui Nesse estúdio Mas tudo que eu falo Porque isso aqui É minha casa Isso aqui Isso tem um templo Né cara Que o Daniel Por exemplo Se prepara Tem um preparador De voz dele Quando ele precisa Ele vai Ele faz Ou seja Isso é fundamental Isso é uma coisa Que eu acho Que de uma certa maneira Eu vi Eu não vou citar Nomes nenhum Mas eu vi Alguns casos De forma latente Cara Você está acabando Com a tua carreira Você não está Prestando atenção No momento No momento mais importante Você não está aqui Você está Mas não está A tua alma Não está aqui E a gente tem Uma coisa Que se a gente Não tomar cuidado O cara está aqui Fazendo stories E cara Aquela voz Ainda mais no streaming Que não sai de catálogo Vai ficar para todo sempre Acabou E nas próximas tecnologias Que vierem Esse fonograma Vai ficar ali Não tem nem como Você falar Tira Até tem Mas você vai morrer E o teu fonograma Vai estar ali Então eu acho que Os artistas conseguirem Esse equilíbrio De entenderem Sim Ok Eu preciso ser constante Eu preciso estar presente Mas cara Na hora que você vai gravar O seu disco O seu single Botar a tua voz Eu acho que É o mais importante De tudo Tenha respeito Por esse momento Porque eu acho Que ele é sagrado Ao meu ver É sagrado A gente não pode tirar Esse lugar do sagrado Cara Eu sei que hoje Todo mundo tem um estudo em casa Que você pode gravar Mas cara Pô Tua voz É o que você falou É o lead De toda a história Eu falei do Luiz Miguel Mas eu tenho que Até antes do Luiz Miguel A Betânia Que quando a gente Veio aqui Pra fazer As vozes Da canção As canções Que você fez pra mim A Betânia Ficou aqui Cinco dias Em casa Sem sair de casa Eu aluguei Um apartamento Pra ela E ela ficou E ela sem sair Literalmente Sem sair de casa Porque Los Angeles É muito seco Muito seco Então Você tem que acomodar A tua garganta Pra você Sobretudo Quem vem do Brasil Que é muito úmido Cheio aqui Muito seco Tem uma transiçãozinha Que você tem que tomar cuidado E ela ficou em casa estudando Pra chegar e fazer a voz Por isso que ela chegava E matava no primeiro take Ela vinha preparada Ela vinha preparada Emocionalmente O nosso amigo Claro Tem várias histórias Com o Moog Uma das histórias Mais engraçadas Você pode colocar O áudio aí pra eles Pra ele e tal Que é Quando a gente foi gravar O Ivan Lins O Ivan Lins queria Ganhar um Grammy Porque nunca tinha ganhado O Grammy Então ele falou Eu quero ganhar um Grammy E tal Então vamos lutar pelo Grammy Aí chamei o Moog O Moog Você vai produzir o Ivan Fazer um disco ao vivo Com o sucesso do Ivan E tal Aí eu vou deixar pra você Falar com ele E ele contar O resto dessa história Nós do ensaio Nós tivemos um ensaio Ele teve um ensaio Eu fui no ensaio com o Ivan E eu toda hora falava pro Ivan Baixar o tom Porque Eu sempre falava pra ele Ivan O Madalena A Madalena não vem Você canta O Madalena A Madalena vem Essa Madalena vai fugir Então Mas é brincadeira isso Mas Aí eu vou deixar pro Moog Contar o resto da história Como é que foi Um abraço Outro queridaço Mainar De grandes histórias De tantos anos Trinta e poucos anos De amizade Um querido Além do trabalho Da música Pessoalmente Um grande amigo E Eu tive o privilégio De ter sido convidado Pra fazer tantos projetos Pro Mainar Mas um deles Foi o Ivana E Além de todos os espor Que ele já tava rolando Por causa de Tom E tudo mais Quando a gente Tava ensaiando Porque eu também Acredito muito nisso Eu acho que você tem Que se preparar muito É o seguinte Entrou ali Você tem que estar preparado Não importa Aqui é um templo Isso aqui é um lugar Aqui você tem que estar preparado Você tem que estar preparado Com o teu instrumento Com a tua trajetória O que você vai fazer De onde você vai buscar Porque é um espaço Nobre E muito caro Pra ficar fazendo besteira Aqui dentro E como eu não sou Não sou daquele Gosto de ficar Enrolando Gosto de executar Aí me incomoda Muito mais Então nós távamos Ensaiando O O álbum Do Ivan Cantando histórias Que eles fez o DVD E fizemos o álbum E Uma coisa que Que eu percebo Em alguns artistas No Brasil Que virou uma Uma coisa mais ou menos Comum no Brasil Isso Quando eles tocam O grande sucesso dele Eles tocam De uma outra maneira Porque já estão Com o saco cheio De tocado original Aí começam a querer Arrumar uma outra maneira Um outro arranjo Uma outra versão Já fiz vídeo Sobre isso Cara Eu passo a nem Querer mais ir em show Porque eu fico Tão desesperado É lógico É um horror E o seguinte Você vai ver Outro artista Cantar a canção Que você gosta Você quer escutar A canção que você gosta Né É óbvio Que nós Que vivemos disso Temos uma Relativa habilidade De reconhecer Certos alienígenas Que você Você vai Ah tem uma similaridade Com aquela canção Mas o público em geral Não tem essa habilidade O público em geral Fica boiando Não sai É isso aí E quando chegou A Madalena O Ivan tinha um arranjo Multirrit Uma coisa E eu escutei Eu Quando acabou O Ivan até Não ficou muito Sou muito amigo dele Não tenho liberdade Contar o Ivan até Ficou meio brabo comigo Quando chegou No refrão Eu falei O Ivan Que música é essa? O Ivan Não Mas a Madalena Olha O disco é Cantando história Cantando história Não estamos falando Madalena É bem possivelmente Uma música mais importante Não dá pra fazer Ela tão diferente Assim Vamos Vamos arrumar Com jeitinho Querendo convencer Não Pô Aí tentei 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 E Esgotei Não consegui resolver o problema Aí eu O que? Tava na casa de ensaio Lá na Gávea Aí falou O cara Grava Aí gravei A Madalena Madalena Aí saí do ensaio Três horas da manhã Passei no hotel Que o Maynard Tava hospedado Na época Não falei nada Subi Peguei Enfiei o CD Embaixo da porta E dei linha Falei Bom Vou ter que pedir ajuda As universidades aqui Porque eu não tô conseguindo Aí Passei Botei o CD Embaixo da porta Na expectativa De que o Maynard Fosse no dia seguinte De manhã Né Antes de sair Pegar aquele CD Levar Pra Poligrã Pra Iamai E Ouvir Fazer alguma coisa Né Entrei no carro Quando entrei no carro Tocou o telefone No Maynard Ô Mugalhaço Que que é isso Não deu 15 minutos Mas Parecia que ele tava acordado Esperando Não sabia de nada Né Aí eu falei Pois é Me ajuda aí Aí ele pegou o telefone Ligou pro Ivan Tudo certo Ficou tudo bem E acabou Que esse álbum Até pelo Por esse cuidado Coletivo Né Que eu me incluo Mas com Maynard Nós ganhamos Dois Grêmios Ganhamos o melhor álbum De MPB E o único caso Na história Ganhamos o melhor álbum Do ano No Grammy Latino Competindo com Alejandro Sanz Shakira E tudo mais Que isso E viemos pra cá É um orgulho Nosso Essa premiação Né Porque nunca um brasileiro Tinha ganho Álbum do ano E outra coisa Eu e muito boa Contra a companhia Porque cara Ivan Lins É um dos maiores melodistas Da história Da humanidade Gênio Gênio Sabe Eu acho que assim É Indiscutível Aqui A quantidade Você passa por Bom Quincy É o maior admirador Do Ivan É grave O Ivan Desde Ivan é gênio Né Gênio E Herb que melodia e harmonia e a coisa é impressionante o que é mais triste pra mim nesse aspecto eu acho que até isso não está acontecendo porque eles não tem mais tempo é muito produto acontecendo ao mesmo tempo porque esse é o formato, o business é esse é a quantidade de produtos que você coloca é, mas aí de repente ao mesmo tempo você tem Adele saindo e ocupando um espaço absurdo Billy Alias revelação, aí você vai ouvir o disco da Olivia Rodrigo, que é Tim mas é bom pra caralho, é bem feito pra caralho então eu acho que a gente tem que voltar a ter produtos bem pensados e bem feitos e tempo pra fazer a obra porque no fim das contas é a obra que fica vamos todos sair desse plano pra outro lugar e esse vídeo aqui vai estar aqui no Youtube olha, vou continuar com as minhas surpresas vamos lá tenho vários bom, histórias com o Mood tem várias e boas e além disso sou muito fã dele de tudo que ele fez tudo que ele conquistou e da coragem que ele teve na época em que ele foi para os Estados Unidos se apresentando lá como um engenheiro de som brasileiro e produtor também era bastante difícil e praticamente inédito mas a última história que a gente tem foi quando eu assumi a Sony e sei lá, dois dias depois ou três eu recebo um telefonema do Mood gritando é o triunfo dos técnicos de som é o triunfo dos técnicos de som com aquela voz de trovão que ele tem e a gente riu muito e até se emocionou porque porque eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento dele da nossa classe de técnicos de som e tendo uma história também muito boa com ele e essa demoraria muito pra contar mas fica só o tópico contando várias histórias da gravação e fechando os olhos e falava ali tava Tomzinho ali tava Erlon ali tal ele imaginando as pessoas no estúdio 50 anos então é isso tem várias mas essas são duas boas beijão pra Mug love you que maravilha junqueiro querido que maravilha um espetáculo pois é ele lembrou disso é eu felizmente tenho o privilégio de ser muito bem informado né e e soube da posse dele muito na hora assim que aconteceu né e devo te confessar que fiquei muito orgulhoso porque nós vivemos nós vivemos na mesma trincheira durante muito tempo né e eu vi o junqueiro tá tão bem e tá num lugar que ele mereceria tá né e aí eu até comentei com você mais cedo antes desse momento com o João Gilberto desse momento com o João Gilberto que foi um momento especial né e especial por vários motivos primeiro porque o João não queria ninguém na gravadora e eu falei mas João Paulo Junqueiro é um cara legal pra caramba você vai gostar tenho certeza que você vai gostar dele ele falou é ok e ele se apaixonou pelo Junqueiro foi uma maravilha e nós passamos ficamos até amanhecer dentro do estúdio escutando os másteres e o João contava as histórias e eu olhava pra cara do Paulo Junqueiro e a gente sem querer botar porque senão a gente ia chorar de se debolhar né porque enfim por todos os motivos adoraria estar com uma câmera ali escondida porque são momentos que documentário seria que coisa eu acho que uma das coisas legais desse podcast é porque as pessoas estão contando histórias que se elas não vêm aqui e contam as histórias ficam aí e vão embora com as pessoas e vão embora cada um realmente mas isso foi um momento muito especial na minha carreira eu tenho certeza que na dele também ele ficou muito eu me lembro que o Junqueiro ficou muito emocionado em ver e eu pra falar a verdade assim também foi uma surpresa e foi mais ou menos essa admiração pelo João Gilberto a gente já tem há muito tempo mas ela se potencializou no momento que você se aproxima do ser humano do ser humano você começa a ver e foi muito bacana sem contar as outras coisas que a gente fez tantas outras tanta história são quase 40 anos e o Paulo um grande dinheiro de som também é brilhante meu papo com ele no canal eu fiz questão de falar sobre isso sobre os álbuns que ele mixou ele na Warner o Rock and Roll passou muito por ele lógico e outra coisa eu acho que isso é o alicerce da história dele também como a minha também eu tenho muito orgulho de ser oriundo da onde vim da coisa só que eu já pra mim o meu ponto de partida foi o primeiro mix lá atrás onde eu falei peraí dá pra botar isso aqui em cima e daí foi uma questão de evolução só mas eu sou muito orgulhoso disso de eu sair daí de eu ter vindo daí e aí ainda está no processo de aprendizado em fazer disco cada dia eu aprendo alguma coisa cada dia tem uma coisa sempre nova eu estou absolutamente aberto e preparado pra aprender tudo a qualquer momento eu nunca achei nem espero que nunca ache o dia que você achar que você sabe tudo acabou eu tenho convicção disso que isso é o final mesmo é melhor você se enterrar acabou porque sobretudo na velocidade em que a tecnologia vai andando e aí o meu caso é duplo porque não só tem o aspecto de produção musical provavelmente dito porque a cada nota que você convive você aprende uma coisa nova mas só o aspecto técnico pra mim é dito porque esse sim a evolução está mil por hora e você tem que estar assinado e outra coisa curioso que ambos tem um ponto em comum que é você não se encantar com sucesso necessariamente essa frase que eu falei que eu aprendi com o Bernie Grunman eu falo assim cuidado porque a tecnologia intoxica está sempre saindo um produto novo considerando isso melhor do que o anterior mas que não obrigatoriamente é então você tem que ter um sensor muito preparado pra poder distinguir se você realmente deu um passo pra frente ou se você deu dez pra trás isso faz total sentido porque eu vi eu vi não vou falar o nome do estúdio mas lá atrás em 1980 quando chegou um cara e pegou uma bolsa dessa de lona e comprou por sei lá por dois mil dólares quatro C12 dois U67 dois 67 porque estava se considerando que o microfone de tubo a válvula era ultrapassado e que o solid state era a grande novidade você viu isso vi aconteceu eu vi o cara carregar com a mala e eu não tinha dinheiro pra eu comprar pequenininha eu comprar pra mim mas eu não tinha dinheiro não tinha jeito de carregar e ir embora e no entanto a gente chegou a uma conclusão que nada chegou sequer perto do que foi feito ou seja não eu vi uma discussão entre um produtor super famoso famoso no Brasil e uma banda o cara convencido que tinha que gravar tudo no Line 6 que tinha acabado de sair o feijãozinho o nosso famoso feijãozinho e não queria não, não pra que eu vou microfonar amplificador então assim essas coisas chegam e aí a gente tem uma leva de discos feitos nesse momento tudo beat detective batera tudo tocando voltamos ao que o Penny Smith falou é só mais um disco correto a arte não mora mas você sabe que eu tenho uma analogia muito coerente com relação a isso porque volta e meia quando eu estou fazendo uma class eu me convido pra fazer participar de um painel alguma coisa assim a pergunta recorrente é qual é a minha percepção a respeito do MP3 quer dizer eu não tenho nada contra o MP3 só não é a minha única referência né porque até bem pouco tempo eu se tivesse que escutar música dentro dos moldes que eu gostaria de escutar eu como te disse na minha casa eu cresci com um equipamento de som muito bom uma caixa JBL Paragon era um pré-Macintosh C28 um Power App Dynac 500 esse era o sistema que a gente escutava um toca disco torrens com uma cápsula isso que eu escutava com 6 anos de idade na minha casa a caixa Paragon vai dessa parede até essa aqui com uma caixa única da JBL quiseram eu dessa caixa hoje em dia deve valer mais do que a minha casa a caixa é propriamente dita ou seja ou eu vou andar na praia com um par de fone que eu procuro ter o melhor possível ouvindo o MP3 ou eu vou ter que contratar 10 caras para ficarem carregando a caixa para a gom da frente ou seja o MP3 que é a maneira rápida de você com baixa resolução de você escutar música ela é importante porque é a melhor maneira que você vai escutar em certas situações o que não pode é ser a única referência então simuladores e máquinas que condensam uma infinidade de atividades elas tem o papel dela também mas não pode ser predominante nada se compara você entrar num estúdio desse pegar um play que ela se há colocar um microfone seja qual for o microfone da sua escolha e gravar diferentemente você diga ali no Gatacento tem que gastar 100 dólares no equipamento botar um microfone não vou falar nada para não derrubar ninguém cara eu acho que a tecnologia ela possibilitou você andar na praia escutando o que você quiser da mesma forma que possibilitou que alguém grave um disco em casa e maravilhoso mas isso não substitui não anula a outra forma de se fazer e graças a Deus que existem ambas as formas exatamente e que nenhuma interfira na criatividade do processo porque tem um disco maravilhoso chamado One Giant Lip que foi feito por um cara com laptop primeiro primordial ele viajou o mundo inteiro gravando se não fosse aquilo não existiria essa obra ele não teria como eu esse projeto ele ainda ele adormeceu talvez volte mas eu fazia parte de um grupo que nós iríamos viajar no Rio Amazonas com produtos numa balsa e gravar todas as representações musicais dos indígenas que moram na beira na beira que maravilha você imagina mas agora tem um monte de marca que pode se interessar em você fazer isso é só ir atrás ó temos mais áudios nossa conversa foi pautada pelos áudios mas eu acho que tá sendo importante tem um aqui ó peraí tem muita coisa alô pessoal alô Clemente alô Mug alô Mug que felicidade falar com você a distância é grande mas a internet é maior ainda oi Mug que pra ver eu tô feliz de ver você com o Clemente nesse programa eu tô aqui vou assistir com certeza e tô aqui pra dizer que a saudade é grande qualquer hora eu tô passando aí em Los Angeles qualquer hora eu tô aí em LA pra te ver Mug trabalhamos juntos vários discos várias situações mas tem várias situações engraçadas com o Mug que eu passei e tem uma no México muito engraçada não sei se ele vai querer contar mas se ele contar ele sabe contar é muito engraçado o Mug foi comigo a situação mas eu parece que é com outra pessoa então é engraçado o que ele conta Mug um beijo grande beijo da família na esposa nos filhos nos netos beijo grande te amo Mug fica na paz Michael Sullivan que espetáculo eu fui recebendo essas mensagens mas eu fui me emocionando sozinho ah meu Deus do céu que maravilha segura o coração eu fico tão feliz de poder estar aqui com você e esse registro e ouvir essas pessoas mandando suas mensagens que sorte a minha vou lhe contar isso é um outro outro super talento esse é um gênio uma super referência no estúdio além do artista e do compositor mas a figura dentro do estúdio eu acho que o vetor da nossa conversa está muito direcionado a esse templo que as pessoas que vivem você fez essa pergunta para mim várias vezes o Michael é outro outro cara espetacular eu tenho uma história a história que ele está falando porque eu noto por acaso estávamos ele e eu em projetos completamente diferentes trabalhando no estúdio no México pelo Mainar o Mainar levou e eu também dois projetos completamente diferentes de repente me chamam Mogi pelo amor de Deus vem aqui eu falei não vem o circo estava armado eu cheguei o Michael Sullivan desesperado no estúdio porque na época de fita ele pediu para o rapaz que estava trabalhando com ele gravando e com a coisa do idioma do espanhol o cara não entendeu muito bem voltou dois que foram para trás e apagou tudo as vozes que estavam gravadas que na época hoje em dia ninguém apaga mais nada mas na época eram os canais que tinha e eu cheguei ele queria matar o cara porque ele já estava lá uma semana para fazer as vozes aí eu falei Michael calma e ele falou e era uma coisa meio balão mágico que o Maynard inventou e eram três crianças e estavam os pais da criança não estúdio aí não eu estou aqui e esse cara apagou e ele falava assim agora agora você vai vai ter que ele falava assim você vai falar para a sua mamã gravar de novo e eu Michael seguro o tranco calma vamos segurar aí ele falou não você não está entendendo o seguinte está vendo isso aqui esse garoto aqui canta direitinho tem jeito essa menina aqui por exemplo isso aqui é uma Whitney Houston cantando essa aqui eu garanto para você essa aqui é uma Whitney Houston agora esse aqui isso é um jumento não canta não canta uma o cara apagou tudo não e os garotos assim eu não rapaz eu não podia rir não podia fazer e o cara apagou tudo ele ficou mais uma semana para fazer um refrão uma coisa assim e o Maynard ficou louco não mas não morrendo de rir ninguém fez nada por mal foi uma de de comunicação mas você não está entendendo o que? fora sério grande Michael Houston meu querido olha só mais uma mensagem carinhosa grande Mug porra cara eu sou seu fã isso não é novidade você é daqueles profissionais que todo mundo quer trabalhar quer estar junto você tipo só de consumo assim num disco né só que você mora em Los Angeles você não é muito fácil não mas a gente um dia vai fazer alguma coisa juntos tenho certeza disso vai ser um prazer para mim olha eu desejo tudo de bom sempre para você muita saúde e muito sucesso sempre porra você é demais cara grande abraço essa família é incrível são demais e eu costumo dizer o seguinte todo mundo me confunde muitas vezes você é o Mug eu sou o Mug o salário dele é muito maior o que você está falando é o outro eu sou apaixonado pela família o Mug a gente não se conhece mas ele acompanha o canal e a gente está começando a conversar muito quero que ele vá no programa também mas o Serginho era um grande amigo é um querido do Serginho um brother querido e o Mug também eu tive poucas vezes com ele algumas vezes né mas as poucas que foram foram muito boas né e o seguinte tem a coisa da que para mim é muito valioso né você vê a idoneidade artística que o cara carrega de tantos anos né então você escuta o último disco que eles fizeram né e mesmo assim o que ele vinha fazendo antes e as coisas que ele faz e você vê que tem o carimbo da idoneidade artística dele da família né família maravilha o Dádio é um talento um querido também né quanto talento numa família só impressionante né e pessoas incríveis incríveis das duas coisas você tem toda razão eu não estou sendo injusto porque o talento eu não sei qual é o lado preponderante se é o talento ou se é o caráter das pessoas né são ambos eu falei para o Mojo esse programa existe porque quando o Serginho morreu do nada né e para mim foi muito impactante foi a primeira pessoa que morreu que eu soube pela própria página do Facebook da pessoa então foi uma sensação horrível porque passou o Serginho no meu Facebook comunicamos a morte aí eu meio que peraí não que é estranho um jeito novo de você saber que alguém faleceu é a própria página do teu amigo e aí eu falei cara como que como que a gente explica o Serginho Carvalho para alguém é não tem como o porquê que a gente amava tanto ele é difícil de explicar é impossível e tem o Fred Nascimento que é um outro amigo meu alucinado que eu amo muito sabe que é o Fredinho né cara o Fredinho é impossível explicar para alguém o porquê que eu acho ele tão maluco e como eu amo tanto ele são pessoas que são e aí quando você registra é cara as pessoas podem conhecer o Moog lógico né tipo podem conhecer legal todas as pessoas que estão aí que a gente não e eu mesmo não sabe se lá quanto tempo que a gente tem nessa terra mas você vê o seguinte você estava falando do Serginho né e é o Serginho ainda teve um complicador que ele ele muito rápido se transformou em uma pessoa importante dentro da da máquina da indústria fonográfica né muito novo né que é a maneira mais rápida de você agarear inimigos nessa né porque você tem que tomar decisões que não não são pessoais não são nada são decisões corporativas e o cara é amado por todo mundo ele conseguiu algo que é muito difícil algo que é quase beira de hoje é impossível hoje seria impossível né porque a expectativa é tão né e as fontes são tão poucas né então e ele conseguiu isso além de pô ter produzido discos maravilhosos Chico Buarque todo mundo amigo continua amigo né porque eu acho que isso é uma coisa que é muito importante também né e eu tenho um orgulho muito grande disso todos os artistas que produzi são meus amigos particulares ateus todos eles a qualquer hora eu ligo me chamam eu acho que talvez seja o aspecto mais complicado de você sustentar porque produtor não é pelo menos no meu caso eu não tô aqui pra passar pano quente não sou muito pelo contrário eu sou aquele que fala desculpa mas essa música não é boa vamos ter que buscar outra mas eu escrevi pro meu cachorro mas infelizmente se ele tivesse vivo iria morrer de desgosto vamos buscar o Ramone porque não funciona mas o Fio Ramone fala isso no livro dele ele fala olha um artista de sucesso é bajulado da hora que ele acorda da hora que ele dorme mas ele não espera ser bajulado pela pessoa que tá do outro lado do vidro isso tá no livro do Fio Ramone e não pode não é pra isso que ele tá te pagando não pode isso não pode acontecer você tem que ser cuidadoso gentil não precisa ser grosseiro porque eu também já vi esse outro lado não precisa ser mal educado tem que saber a hora certa né de puxar o plug mas a tua função é essa você tá ali pra dar a tua opinião né e eu costumo dizer o seguinte não quer saber a minha opinião não me pergunta porque se me perguntar eu vou falar até porque eu acho um desrespeito quando você desmerece a confiança de alguém que te pediu a tua opinião e você pra ficar bem dá uma organizada passa um pano quente só pra ficar bem né não tá bom não tá bom não é bom não é bom I'm sorry não precisa ser grosseiro não precisa falar na frente de todo mundo não precisa prestar talkback fazer mas chega olha vamos fazer o seguinte vamos mudar de canção porque a gente tem que revisar uma coisa mas você não pode simplesmente falar passa porque o tempo conserta não não conserta não conserta é por isso que a gente falou muito da importância seja o nome que for pode ser diretor artístico mas essa essa pessoa da indústria de fora do estúdio que entenda de música obviamente isso também não entender atrapalha que chega e num momento como esse senta junto com o produtor eu o artista falo cara olha eu acho que essa música não é tão legal eu acho que essa função se perdeu acho que aqui nos Estados Unidos ainda tem grandes AIRs mas no Brasil a gente tem até pessoas incríveis que eu adoro mas eu acho que essa função ela foi muito desvalorizada sabe porque os artistas começaram a pegar o dinheiro e eles mesmos fazerem os discos com os produtores a sua escolha muitos em casa e eu acho que os artistas precisam de um produtor que não tenha medo deles número um indispensável indispensável e eu acho que a função de uma empresa é eu acho importante essa figura ali vai ter gente que vai falar ah Clemente não é porque eu acho importante cara quem eu chamo pra trabalhar comigo eu quero que me critique é fundamental cara olha e outra coisa esse mediador que chega e ele fala peraí gente o que é que tá olha essa música não é boa e isso eu acho que isso se estende em todo o processo né sem citar nomes mas teve um artista que veio aqui em dois anos gravar me pediu me chamou vamos fazer vamos fazer três músicas vamos tentar fizemos três músicas foi tudo indo bem das três músicas duas eram muito boas uma não era tão boa assim aí ok fizemos o que tínhamos que fazer fomos jantar quando fomos jantar eu falei bom agora a gente tem que organizar pra ver quando vai fazer a voz ah não Mug não se preocupa com voz porque voz eu faço sozinha eu vou fazer na minha casa eu falei como? hum não eu vou pro meu estúdio não quero nem assistente no estúdio faço sozinho eu falei desculpa então eu infelizmente não vou poder trabalhar com você porque eu não vejo a possibilidade de assinar a produção do seu disco se eu não tiver junto com você na hora de fazer a sua voz e aí não rolou o disco agora não significa que eu vou dar opinião nenhuma você pode cantar e ficar ótimo acabou vamos embora pra casa agora se eu não tiver essa possibilidade eu não vou ser o produtor do seu disco infelizmente não vai rolar e não rolou eu acho que eu até sei quem é não precisa é fácil eu tenho aqui um homem de áudio também que eu admiro muito produtor musical fala Mug Canazio Pena Schmidt aqui sou seu fã admiro sua carreira persistência é isso aí garoto fala pra gente dos seus periféricos favoritos de estimação aquele abraço Pena Schmidt que maravilha rapaz vou lhe contar esse é outro ícone 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 tem uma admiração em todos os sentidos em todos os sentidos você falou muito bem não só a coisa da personalidade da verdade da onda sobretudo na qualidade do trabalho dele maravilhoso maravilhoso o cara foi dono de selo nos anos 90 vou lhe contar só essa sobrevivência é o seguinte já é um mérito incontestável vem cá seus periféricos prediletos papo de músico de produtor musical eu tenho tantos mas aqueles que eu não consigo viver sem que é mais ou menos é isso aqui só que essa mesa tem 40 deles que são os pré-apificadores equalizadores da Nive classe A eu não consigo viver sem ele mais não tem jeito é muito difícil eu gravar alguma coisa que me satisfaça verdadeiramente se não for utilizando um pré desse e eu não sou não tem nenhum saudosismo nessa história não pra mim isso é melhor é melhor eu estava até comentando há pouco tempo atrás eu fui fazer uma gravação pra um documentário e na última hora o diretor pediu pra que eu gravasse o cantor e que eu desse um SM57 pra ele um 158 e eu falei não, não vai rolar se eu der ele vai botar no chão e não vai cantar aí eu peguei e coloquei o microfone entrei na garagem porque foi no estúdio do Ray Parker Jr entrei na garagem só tinha um microfone um único um microfonezinho só eu falei bom, é esse aqui porque só tem esse não tem outro aqui não dá pra escolher é esse eu tenho dois minutos eu fui lá peguei e botei o microfone na frente dele cara, o resultado foi tão bom que eu comprei dois pares no microfone pra mim pra ter e já usei em outros discos então o que acontece não é sadosismo não é dizer ah, porque é não, não é e nem porque é caro não, nem porque é caro é porque funciona e esse microfone é um clássico também esse microfone é tradicional hoje é o microfone oficial dos podcasts mas parece que vários discos foram gravados inúmeros inclusive o Bruce Swiggin usava muito várias canções do Michael Jackson foram gravadas no SM7 lá atrás no Thriller na verdade antes no Off the Wall ele já usava o já usava o SM7 você sabe em que pré? o pré eu sei é o 1084 da Nive eu sei porque eu conheço o equipamento dele nós trabalhamos várias vezes juntos que maravilha hein que maravilha Michael Jackson é foda não, com o Michael eu nunca com o Michael eu nunca trabalhei mas que eu conheço Jones né é mas eu trabalhei não, mas peraí eu fiz eu trabalhei dois dias no disco Dangerous que o Bruce Swiggin me contratou pra trabalhar pro disco Dangerous do Michael Jackson mas você encontrou com o Michael Jackson? e um dos dias o Michael entrou no estúdio mas eu não tava trabalhando com o Michael fazendo voz tava fazendo sintetizador só porque o Michael era assim ele entrava aqui o Michael pra gravar aqui ele fechava todas as salas todas eram dele ninguém podia entrar no estúdio pra trabalhar era uma questão de privacidade mesmo e eu até entendo porque você passa pela porta e você escuta uma linha melódica acabou a música deixou de ser nova deixou de ser fresca então o Michael era muito cuidadoso com isso então nós távamos no estúdio Larabi e ele fazendo teclado mas no segundo dia ele passou no estúdio pra ouvir com o Bruce e foi super bacana super legal hi Mugui hi Mugui hi I love Brazil foi super esse era um outro esse era um monstro né olha tem mais um áudio peraí é cara vamos lá tem alguns então a gente vai ter que passar mais rápido vamos aqui oi Clê oi Mugui saudoso abraço meu irmão inesquecíveis dias em Los Angeles gravando o Big Ben para a nossa querida Hebe você não só regimentou como foi um super engenheiro de gravação além de ser um anfitrião maravilhoso um abraço meu irmão muita saudade saudosíssimo abraço que maravilha Zé Mildo grande produtor grande extraordinário nossa fez coisas lindas maravilhoso o escopo de trabalho desse cara também é outro ele tem a ver com você nessa coisa de gostar da coisa orgânica tem bastante nós gravamos aqui no outro estúdio com quem é tudo a hora Hebe Camargo olha só ele me falou desse disco de Big Ben é aqui gravamos tudo direto no estúdio 1 e ele se divertiu bastante se divertiu né muito porque você juntar 40 músicos no estúdio pra tocar é diversão sempre né arranjo de quem arranjo de um de um arranjador que eu tinha feito teve um disco que eu fiz acho que um meio talvez uns 6 8 meses que eu produzi aqui que foi um disco de Big Ben do Sidney Magal que eu fiquei agora na verdade na mística lembrei todo feliz porque vão fazer um musical desse disco agora 20 anos depois quase 20 anos depois e na época eu contratei um arranjador chamado Harvey Cohen e aí quando surgiu a necessidade de fazer da Hebe aí eu contratei ele de novo e ele fez o arranjador e fizemos nesse estúdio aqui que maravilha olha eu tenho a gente eu tenho aqui mais dois áudios eu vou ouvir eles em sequência tá ok tá bom nosso querido salve salve clemente Felipe Simas falando aqui vou te mandar esse áudio pra contar um pouco sobre esse cara com quem você tá conversando agora Mug Canásio cara primeiramente o que mais me encanta no Mug é esse alto astral que ele carrega pra onde ele vai né não vou nem me dar o trabalho de elencar aqui todos os atributos artísticos profissionais dessa figura que marca a música popular brasileira até hoje fez parte da história de tantos nomes importantíssimos da nossa cultura popular ouvir as histórias do Mug é enfim é muito divertido eu tive com o Mug duas semanas atrás em Los Angeles e num almoço enfim que o tempo voa com tanta história boa pra ouvir mas é isso assim Mug cara conviver com você trabalhar com você presencialmente ou remotamente como a gente fez um trabalho recentemente é é sempre muito bom beijo nos dois saudades espero revê-los em breve valeu grande simas ah rapaz vou lhe contar uma coisa ainda bem que eu dormi meu exordio antes de vir pra cá que haja coração 5 minutos 2 minutos 4 minutos ok eu tenho aqui ó mas eu vou ter que falar do Felipe hi Mugi Paul Ralphs here I just wanted to send my sincerest congratulations for such a glittering career you've been involved in so many iconic records important records both in Brazil and abroad with some fantastic artists really been an inspiration to many of us working in the music industry just a curiosity here I'd be interested to know whether you enjoy working or doing albums more nowadays in the digital domain or was it more fun working on tape anyway Mugi here's to many more years of some great sounding albums with you all the best take care bye bye uau que maneiro rapá que espetáculo vou lhe contar uma coisa rapá tu acabou eu tenho que tomar outra mas tenho dose pra seguir o cara você me massacrou mas olha você veja que sorte né o Felipe tão carinhoso o Felipe foi um esse é bem possivelmente do do meu escopo de amizades né a a a minha aquisição mais recente assim né porque foi mais recentemente eu conheci o Felipe né quando a gente eu vim conhecer quando a gente fez uma na vitória aqui e uma coisa que eu fiquei muitíssimo impressionado como o Felipe joga junto o Felipe não é aquela pessoa que intercede em absolutamente nada ele invariavelmente está agregando ao projeto e muitas das vezes até com uma certa conivência quando ele percebe que a tendência ideal é pra um certo caminho ele coloca essa opinião fidedigna dele a favor do melhor resultado ele tem essa habilidade né de conseguir fazer o ponto de vista dele funcionar mas ao mesmo tempo isento de vaidade em querer ser o dono da ideia entendeu o que ele quer é que fique bem resolvido a questão pra todo mundo olha só a gente tem uma mensagem que eu quero que você responda o Paul Ralf se tem o Raimundo Fagner que é meu querido amigo que eu amo ele muito espetáculo tudo bem é o Fagner aqui do Ceará quero te parabenizar aí pela carreira sabendo que o Clemente tá fazendo esse programa com você merecidamente saudade do amigo espero que esteja tudo bem e parabéns pela carreira linda que você construiu se Deus quiser vai muito longe ainda valeu grande abraço apareça aqui no Ceará que maravilha nossos mestres vamos lhe contar um espetáculo vem cá responde para o Raimundo também os brinquedos aí o que você fala aí tecnologia versus o que acontece é o seguinte é exato talvez até pelo fato de ter é todas as nove as vertentes novas e tudo mais disponíveis muito mais facilmente aqui do que no Brasil porque no Brasil a gente sabe muito bem que é muito mais caro o equipamento chegar e complicado e as despesas então o que acontece é o seguinte tenho certeza absoluta que os donos do estúdio gostariam de poder ter mais disponibilidade no seu mas é que economicamente fica inviável chega uma hora que você não pode você não pode gastar mais do que ganha não tem jeito senão você fecha e acaba então eu que bem possivelmente fui o último engenheiro a sair do analógico aqui pelo menos enquanto estava todo mundo já gravando em Pratuz em 3824 da Sony máquina digital eu ainda estava gravando em fita porque a sonoridade ainda não me convencia até que precisei fazer um projeto que estava todo já tinha todo sido gravado em Pratuz aí eu comprei um Pratuz inteiro para mim mas não era um Pratuz 002 eu comprei um Pratuz na época completo para que eu pudesse elaborar e buscar o melhor resultado possível e essa coisa se repetiu quando saiu o Pratuz HD e eu fui querendo entender como é que eu poderia fazer o melhor dos mundos o melhor dos mundos e isso requer alguns investimentos um Master Clock um Cristal de Rubinho enfim são coisas que não fazem absolutamente nada que estão lá no rack se é uma luzinha piscando mas que elas fazem realmente tem um peso preponderante na resultante então eu hoje em dia pesando os Pratuz quanto os benefícios que tem de você poder gravar em digital a flexibilidade de se movimentar com hard disks e fazer backups e poder sair daqui da gravação meia hora depois estar no meu estúdio em casa ouvindo e tomando decisões definitivas no projeto sob o ponto de vista de edição e tudo mais e isso me convenceu de que traz uma fluência de trabalho muito melhor quando você está no mundo digital a sonoridade quando eu escuto os dixos que eu fiz que eu sei que estão todos em vida me dá uma saudade danada me dá muita saudade porém isso é um é um outro tempo né que não é isso né aconteceu aconteceu e o que é bom é que o que está aqui hoje não me deixa saudoso no sentido de que poxa vida que porcaria isso aqui o que girar é muito melhor não não acho isso não eu acho que para a música contemporânea o formato digital trouxe benefícios indiscutíveis né em vários aspectos né agora também costumo falar sempre quando me chamam para uma palestra alguma coisa assim eu falo sempre para usar o Pro Tools tem que ter carteira de motorista porque se você usar o Pro Tools pensando exclusivamente no benefício e o advento que te dá o mundo digital para você poder copiar montar fazer tudo cara você está milhas fora do caminho meu amigo querido eu tenho que falar uma coisa antes de terminar eu tenho que falar primeiro te dar parabéns pela tua iniciativa porque eu acho que eu tenho aprendido tanto com coisas que eu vejo no teu canal aprendido não só no meu ofício mas como das pessoas que estão lá no canal eu te fico muito grato você disponibilizar isso para a gente isso é muito importante para mim mas também quero deixar bem claro aqui que houve uma vez que eu precisei de você no teu estúdio e você abriu as portas para mim então as minhas portas aqui estão completamente abertas para você para quando você precisar obrigado obrigado meu querido obrigado mesmo de verdade amei esse vídeo gente a gente se vê já já valeu e aí e aí Tchau.